E aí, Cleitinho, mais um diazinho de trabalho? Colégio, deixa eu te dar a ideia. Ah, Cleitinho, se nós tem que sugar o sangue desse manu aí pra nós comer, por que pelo menos nós não tem uma arma, zé? Nós tem que arriscar a vida pousando no cara, só nós dá a molha demais. Quando você pensa que não, plá! Morri. Cleitinho, cala a boca. Não, isso não é vida, não, jefinho. Silêncio. Ô, jefinho, é só você parar pra pensar, só. E aí, começou a bater só uns palmas. Parabéns pra você. Cleitinho, corre. Correr por quê, só nós tem asa. Cleitinho, não, Cleitinho. Menos um. Cleitinho, porra. Não, Cleitinho, eu falei que cedo, né? É eterno, Cleitinho, PJL, nunca será esquecido. Paz dentro do... E o Tinkerbell? Menos outro. Pene, vamos falar da porra. Ô, menina. Vai, dá em cima dela. Pera, é isso? Vai, amiga, fica com ele logo. Ficou sem com esse menino feio, parece um roladinho de salsicha. Fala que ela é linda. Você tá linda? Ô, menino, fala comigo, não desgrama. Vai, 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 zé, anda logo. Calma, sou, sem pressão. Pergunta se ela sempre vem aqui. É, você vem sempre aqui. Lógico, eu estudo aqui, sem me ver aqui todo santo dia e faz uma pergunta dessa. Você até tira na favela, sou. Colégio, acho que não vai rolar, não. Que não vai rolar, sou, se você ficar com ela, eu vou ficar com a amiga dela. Vai, mano, você tem que conseguir. Hoje em dia tá lindo, né? Tá igual sua cara. Quer saber de uma coisa, Linguine? Tira esse rato que tem de baixo do seu boné e sai andando daqui. Calou que é esse? Não tô comentando, não. Ah lá, metida. Fica se amostrando só porque tem piscina em casa. Aproveita e tira a foto da conta de água também, que você não paga. E fica dando vazamento aqui desde casa. Vai cuidar da sua vida, sou. Da minha eu tô cuidando muito bem. Da sua que precisa de alguém cuidar, porque tá bem ruizinha, viu? Você vai ver o ruizinha que eu vou dar na sua cara aí agora. Penta, minha filha, vem de peito. A da Alberto. Ih, pronto, chamou o marido. Pera aí que eu também tenho. Sérgio, é um berranteiro. Não, não. O que que é o seu corno? Como é que é o seu chifrudo? Ontem o cara da pizzaria foi e ficou até altas horas conversando com a sua mulher. É o quê? Mentiroso. Se bobear, ele tá dentro da sua casa e ir até agora. Sérgio. Por que que você tanto olha lá pra dentro? Não é nada não, amor. Eu escutei barulho de moto. Pode entrar, eu tô sozinho em casa. Mas você tem certeza que você tá sozinho, hein? Não. Tá, eu e os back yardigans. Pode entrar, sou. Meu pai saiu e volta só à noite. Ah, vem logo. Por que que tem um colete e um cacetete ali? Ai, que meu pai é policial, trabalha no exército. Ah, é no exército? No seu pai? Caralho. É, mas fica pergulho que ele só chega à noite. Já é. E aí, seu pai? Calma, calma que eu vou ver quem que é. Entrega. Não vou esperar, eu posso demorar muito pra meter o pé. O que que tem aí? Se eu soubesse o que que tem, a entrega era pra mim. Grosso. Grosso nada. Fica suave ali, cara. Suave, fica suave. Cadê essa menina que não veio logo? Nossa, que eu tô afim de meter o pé. Pegar na filha dos outros, né, pilantra? Seu grosso. Ah, meu esquerdo. Oi, voltei. Opa, copte aqui. Obrigado. Opa. México, México. Tacos de macarão. Ah, muitas graças. E aí, tia, tudo bem? Coloca a comida aí. A comida acabou. Como assim acabou? Eu nem comi um bagulho. É, Neza, então você é o cara que repetiu e não deixou nada lá pra não ir comer? Não, eu não. Você acha que eu sou bobo, Zé? Você comeu a merenda toda? O que que tá acontecendo aqui? Ô, diretor, esse lombrigueta desse menino aí repetiu mais de cinco vezes e agora acabou a comida e eu não comi, ué. E o que que era de rango? É de estrogonofe. No maluco, pegou o meu. Eu deixei lá em cima de sua mesa. Usou a fantasia? Você e o diretor... Ô, menor, você não viu nada não, né? Aqui na sua porta, minha adota. Minha adota. Ô, sol quente, viu, Zé? Ô, menor. Não vai cair ou não que eu tô jogando, Zé? Capa, capa. Será que você não podia arrumar um pouquinho de água pra mim lá, não? Ô, menor. Ô, menor. Olha lá, eu morri. Você fica aí balangando no meu chipa, nos tés tirando. Você quer água? Eu vou pegar água lá, ué. Olha esse menor, vai vir. Sem educação. Aí, ó. No sofô. Geladinho, é só o bom. Você tá ficando doido, seu Joaquim. Por quê? Agora você vai ver, senhor. Não, não balança a escada, não. Já não balança a escada, não balança não. Para, para, para. Ô, o almoço tá pronto. Sua mãe tá te chamando lá. Filho, vem almoçar. Você vai ver. Tá bom, tá mesmo. Vem lá, ó. Quer água? Não, bota só um tiquinho. Aí, ó. Finge que você é o Nemo. É isso que eu faço com o otário. Camarão, anda. Vamos tirar a mão de mim, camarão. Vamos ficar louco que o meu irmão tá chegando aí. Bora então, novinha. O que que é isso aí, Garibaldas? Você é doida? Não, Roberto. Nesse que você tá pensando, não. É só meu amigo. É, seu namorado. Vai gostar de saber que você tá ficando com outros caras. Namorado? Que história que é essa? Roberto, você nem é doido de falar com ele. Vou até tirar uma piquitura aqui, ó. Diga X. É, né, camarão? Agora você tá lascado na mão do namorado dela, su. Você é boina, então? Não. Ô, menor. Você sabe onde fica a escola estadual Pintoval do Plankton? Não é que eu fiquei sabendo que minha mulher tá me traindo com o mano lá. Que tá de boné, blusa branca, óculos. Meu cunhado ficou até de me mandar uma foto aqui. Ué. É o C, menor. Bem-vindos ao Show do Milhão. Vambora, Zé, que eu estudei demais, mano. Eu estudei matemática, português, física, estudei, foi tudo. Eu vou disputar com esse mano aqui. Um milhão na conta do pai, fácil. É, vai me tirando pra você ver, vai. Primeira pergunta. Qual a raiz quadrada de 400? 20. Certa, é forte. Aê, vai tomando. Um milhão é meu já, paizão. Tem muito que fazer, eu que pensar, não sou. Quem descobriu o Brasil? Pedro Alvarez Cabral. Errado. Você. Foi os índios. Aê. Certa, resposta. Aí, ó. Falei que cê sou. Qual é o nome do barco Titanic? Titanic. Certa, resposta. Quem fez o hino nacional? A Melody. Certa, resposta. O que vem antes do 10? Um. Certa, resposta. Você ganhou, Lagosta. Aí, que que eu ganho? Eu acertei uma pergunta também. O Brasil todo está te vendo, Lagosta. Quem sem Lagosta? Opa, cheguei. O que que cê tá fazendo aqui, meu filho? Uai, a festa não era sete horas? São sete e um. Horário é horário, amiga. Não tem essa não, hein? Já que cê chegou cedo, vai tirando essas teias de aranha aí pra mim. Assim? É, ui. Elei sim, mas depois cê enche esses balões aqui, fazendo favor, demorou? Pois é, Ricardão. Ela me parou com um cara que chama Ricardo. Cê acredita? Esses balões aqui é meio Paraguai, né? Enche o balão, sou. Então, Ricardão. Pronto. No final, deixa eu acabei esse balão. Agora só falta arrumar a mesa com os docinhos. No, que bravo eu esqueci dos docinhos, mano. Cê fraga fazer docinho? Frago não, viu, Zé? Lógico que fraga, faz aí, Zé. Eu não sei fazer, não. Prova aí. Cheguei pra festa. Bora, Flavinho. Oi. E aí, dona Glória, beleza? Cês vão pra qual igreja? Que igreja sou? Uai, cês não vão pra igreja? Ah, igreja, igreja, lógico, lógico. A gente vai pra igreja, sociedade, lógico. Mas e esse copo aí, hein? Que copo? Nossa, Flavinho. Quando tudo assim, cê tem que me avisar. Pois é, eu esqueci. Ai, deu coceiro aqui. Joguei meu copo no outro. Esqueci. É, moleque, cadê a vacina, sou? Nossa, patrão. Deu ruim, fui aplicar a vacina no cara aqui. O mano virou um jacaré, sou. O cara tá com falta de ar ali, cê. Alguém faz a exploração boca a boca nele. Vou deixar, patrão. Aqui é só eu. Como é que é mesmo aqui? Tô, menino no expediente, né, safado? Um tanto de gente passando mal. E você aí, igual a uma ameba. Calma, patrão. Quem tem calma é calmante. Anda logo, meu filho. Uh, zé. Acho que eu tô passando mal. Cê já tá no seu próprio hospital, padrão. Chega aí que nós cuida você. Sua cabeça de pique aqui, viu, zé? Ou em outro hospital? Inúteis. Que você não sabia? Uh, tempão que eu não gravo vídeo assim, zé. O caracol pode dormir cerca de três anos. Uai, zé. Queria eu ser um quiricó. A única coisa que eu ia fazer é... Gatos não sentem gostos de doces. Ah, deve ser por isso que eu não senti gosto da cabala que é dia. Porque eu sou gatinho, né, zé? Bons mentirosos são bons em detectar mentiras de outras pessoas. Aquele trem, né, zé? Não dá pra mentir pra mentiroso. Cê vai tentar mentir o cara... Pernilongo, eu já te falei, eu não te traí muito mais... Mentira! Fake! Mentirosa de uma figa! Eu sei que cê me traiu com aquele mosquito da dengue daqui, Jorginho. Cê não me engana, não, sua pilantra. Milhões de chineses não escovam os dentes. Não, não pode ser verdade um bagulho desse. Imagina cê conversar com um chinês e ele tá com o mó bafão. É querer matar ou querer mara? Aí não é coronavírus. Não, meu filho. Cê tá tirando. Cê comeu o quê? É dobradinho de mocego? Fedozão, zé. Aí cê marolou, hein? Moceguei bom demais. Sua mente pode sentir alguém olhando por cê mesmo quando cê tá dormindo, zé. Nó, demoles! Ador profissional, cê tá ligado, né, zé? Qualcão aí que cair e não saber nadar, o pai salva-se. Nú! Bem morando, já. Depois eu compro sorvete, sou. Oi, gatinha. Tudo lindo que cê? Cê tá linda, né? Você! Será que você não podia me passar seu número de telecone, não? É 966 mole. 60. Fica duro. Fica duro. Eu te ligo. Primeira vez na vida. Ô, francisquim! Não, mas que de hora dessas, zé? Colégio, zé. É mó calorzão. E você tem piscina em casa, você não deixou entrar aí só pra dar um tibu e sair, não? Rapidão. Ô, zé, já é. É um tibu, mano. Ó, francisquim, cê é o cara, zé. Ô, zé, mas deixa eu te falar um bagulho. Não fala pra ninguém que cê tá aqui, não. Já é? Já é, zé. Não vou chamar ninguém, não. Festa na piscina. Bola geral. Colégio, paizão. Fiquei sabendo que aqui tá rolando uma festa da piscina. Entra, mano. Nossa, só força. Não tem, mano. Ops. É aqui que tá rolando a festa da piscina? Vou dar só uma entradinha. Colégio. Qual foi, xaráé aí, que tá rolando a festa da piscina? Não, não, não é aqui, não. Que não é aí, xaráé. Você vai deixar eu entrar nesse trem aí agora. Não, pode entrar, pode entrar. Chubão. Ô, acho que vai afundar. Quer afundar, paizão? Respeita na história, sou. Tô cansada demais do trabalho. Que barulho é esse? Mas que vagabundagem é essa aqui na minha casa? Eu não sei se isso aqui é uma cabeça. Pode embora todo mundo. Ai, que lambrou, meu Deus do céu. Ai, ai, me ajuda aqui, sou. Ah, pelo menos a piscina não sujou. Cagaram na minha piscina. De manhã, quando eu acordo, já agradeço por mais um dia, do aquela espreguiçada e já vou direto tomar o meu delicioso café. Agora, filhão, quanto que é dois vezes dois? Dois vezes dois, eu... Quanto que é dois vezes dois? Eu tenho que fazer a conta, né? Quanto sim, meu? Dois vezes dois, menino. Dois vezes dois é quatro, menino. Não é isso que eu falo, velho. O que você fica fazendo na escola? Isso aqui é matéria nova. Matéria nova? Você já tá no sétimo ano, meu filho. Que isso, Adalberto? Que isso? Eu vou te mostrar o que que é isso. Esse menino aqui é um pesadelo pra ensinar os três. Vai, dois vezes três agora. Dois vezes três, menino. Quanto que eu tenho dois vezes três? Calma, Adalberto, calma. É, calma, né? Então você vai ensinar os três. Quem é o desisto disso aqui, ó? Isso aí, sabe o que isso aqui vai ser? Isso aqui vai ser tic-toc, pessoal. Vocês seguram esse peró aí. Vai com a novinha ali agora, pá. Nobre, ó, que eu precisava ver se eu tô pela ódio. Se eu tiver aparecendo um mosquito. E a que caranga ali, senhor? Não, esse hambúrguer tá demorando. Até dormiu, né, Geraldinho? E aí, gatinha? Prazer, gostou? Comprei ontem lá na cadeirinha. O que que esse menor tá arrumando, senhor? Eu aposto que esse menor nem tá me vendo aqui. Vou dar um pavor nele. Perdeu alguma coisa, paizão? Você tá atirando fazendo o carro dos outros de espelho? Foi mal, achei que não tinha ninguém. É feio demais, parece uma umbriga com cólica. Você quase trincou o vidro do meu carro aqui com essa feiúria. Eu tenho a dor da menina que vai sair com você, senhor. Eu nunca que na vida deixaria minha filha sair com linguiçóide igual você. Peraí, quem que é essa menina dormindo aí atrás? É minha filha, por quê? Uai, era com ela que eu ia encontrar, aí. Cê é doido, meu irmão? Não esquece a festa, senhor. Tô vendo nada e o GPS tá falando que é aqui, ó. Que é aqui? Nossa, eu tô perdendo a paciência com vocês. É de rocha. Onde que, mano? Tô vendo nada. Ai, meu Deus do céu. Esses caras vão me assaltar. Olha o lugar que esse GPS me mandou. Puta, que periu. Eu tenho certeza que eu já vi a cara daquele doidão ali no jornal. Ai, meu Deus. Eu tô cagando três quilos de bosta. Nossa, é assaltado com a calça cagada, não deve ser bom, não. O que que pega, minha irmã? Eu confundi o local aqui. Ô, que cheiro é isso? Qual é, Edivan? O cara já tá zoando. A festa é aqui, meu filho. Esses aí é os maninhos que tá na festa também. Qual é? Qual é? Qual é, minha irmã? Pode entrar aí, fica com vontade, valeu. Como é, galera? Bora, senhor. Lua, cada um que cê me arruma, viu? Tem um banheirinho lá. Acabei. Passar a resposta da dois aí, Zé. Eu já acabei, eu tenho que entregar. Não, é só a dois só. Tem que entregar, Zé, a Fessora já tá recolhendo aqui, ué. Aqui, Fessora. É, né, seu pilantra? Que isso? Que isso? É meu esquerdo, Fessora. O papo é com o mano aqui, ó. Eu achei que nós era amigos, só. É uma mão lavando a outra, mas pelo jeito cê não tá lavando nem o polegar. Toma a prova aqui, Fessora. Já pode dar o zero de uma vez. Bom que eu tomo bomba, minha mãe muda de escola. Poucas ideias que esse mano aí, ó. Ih, vem tudo na caixinha, bonitinho. Caralho. Um anzinho até vai bonito nessa foto aqui, ué. Ô, vem até um celular novo pra nós no bagulho. Até a roupa que eu tenho que tá vestida tá aqui. Lógico que eu vou, essa aí vai ser a festa do ano, meu filho. Se bobear, vai cair até uns tigres. Esse meme aqui é engraçado. Que isso, meu filho. Tá escarmando, tá achando que minha porta é saco de bote. Ó, foi mal. Hoje é meu aniversário. Ah, só. Feliz aniversário, Zé, Deus abençoe. É, pois é, minha mãe vai fazer um bolinho pra nós hoje lá em casa. Se você quiser ir, eu vou, lógico. Então, é só levar um pouquinho de salgato só pra ajudar mesmo. Ah, demorou. E o refri, lógico, né, o que você for beber. Se você quiser levar até o próprio bolo mesmo, Zé, já vai ajudar. Uai, que isso, você quer que eu leve a festa toda? É só levar isso mesmo. E o meu presente. Ah, sai fora, eu vou em festa nenhuma, não. Calma, o que aconteceria se a Claudinha fosse presidente do Brasil? Qual foi, xará? Quer entender mais política que eu? Ó, o bagulho é o seguinte. Claudinha eleite virou presidente. E agora acabou a modomia aí pra geral. Começando aqui, ó. Vocês podem fazer o favor de colocar mais ônibus nas ruas. Porque vocês estavam, era tirano, xará. Eu acordava todo dia às 7 da manhã. Tinha que pegar o balai lotado, cheio de CC. Pode colocar mais polícia nas ruas também. Porque lá no meu bairro, os caras estão roubando até portão, xará. Você saia da sala da sua casa, já dava de cara com o cachorro caramelo. Porque não tinha mais portão, não, xará. Cachorro caramelo dava até bom dia. Deixa eu ver o que mais tem que fazer, xará. Ó, morra. Que isso, xará? Essas ruas tudo esburacadas aqui, ó. Vocês podem começar a asfaltar agora. Mas a senhora não pode fazer isso. Não pode sair meu saco, xará. Eu sou a presidente. Agora você fica caladinho se você não quiser sair do país. Claudinha. Oi. Minha casa tá sem água. Pode voltar a água dela agora, sonda. Isso, isso, isso. Toma aqui o seu cabeça de piques. Vai lá na vendinha do seu Antônio e compra um leite, um alface e umas berinjelas pro almoço de hoje. Leite, alface e berinjela? Eu não tô falando grego por acaso. Vai logo, xô. Boa, seu Antônio. Tudo beleza? Pode passar isso aqui tudo, ó. Valeu, seu Antônio, aqui. Pode ficar com o troco, viu? Aí, mãe, cheguei. Ó. Até que enfim, eu achei que você tinha ido, eu não tinha o leite da... Que que você comprou aí? Não falei que era pra você comprar leite, alface e berinjela? É que não tinha esse estrelar, não. Não faz nada direito. Tudo que eu peço, ele vai lá e faz errado. Você vai voltar agora na vendinha do seu Antônio e vai devolver esse aí tudo. Pera aí, pera aí, pera aí. Que que você tá fazendo? Vou devolver os estrelars. O Guaraná fica. Pelo menos isso aqui se acertou. Você, se você quisesse, pode ficar na vendinha também. Não, o Guaraná fica aqui. É, Zé. Aquela menina ali tá querendo ficar com você, ó. Ah, sei não, viu, Zé. Cora, seu, deixa de ser bobo. Você fica aí sozinho fedendo a peixe, menino. Você nunca beijou uma menina na sua vida. Sua chance é agora. Já, é, Zé. Demorou, ó. Você vai pegar ela no intervalo. Oh, mas ninguém pode ficar sabendo, não, Zé. Você é doido. Ei, relaxa. Que se saber de quem... Você sabe o quê, sou. Vai saber que você não sabe... Ninguém quer saber. Você vai pegar ali na escadilha sozinha. Só sei ela. Ninguém vai saber, não. Já, é. Te vejo no recreio. Mulambrou, menino. Cara, aí é o brabo. Que isso, Zé. Vai, beija logo, meu filho. Só pra eu ver um trem aqui. Beija. 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 Ah, Zé. Vou com essa ideia, assim. Pera aí, antes tem uma coisa que eu tenho que falar. Pegando a mulher dos outros, né, safada. Agora que eu capoto você. Vazei, menino. Umbrou, umbrou. Mas eu aposto que eu sei aqui, ó. Dez real. Eu acento essa bolinha lá no outro canto. Ah, mas eu quero é ver isso aqui, ó. Ah, então tá bom, hein. Ó, ó o passarinho lá. Aonde? Tá lá, rapaz. Ah, você acha que eu sou bobo? Você roubou, Zé. Roubei, foi minha bola. Lógico que roubou. Pergunta o menino aí, ó. O menino viu, rapaz. Ele não roubou, menino. Vi, não. Mas eu aposto que tem mais dez aqui, ó. Que você acerta agora comigo olhando. Ah, então tá bom, meu filho. Virei que ganha uma guerra, ganha duas. Vão lá, hein. Ó, não. Eu esqueço o passarinho, tá? Cadê? Uh. Essa aí foi na mosca. Ah, mas você tá roubando, Zé. Que roubando, eu sei que não presta atenção no jogo, rapaz. Não tem nenhum passarinho lá, não. Lógico que tem. Olha ali, ó. Cadê? Cadê meu dinheiro? O mundo é dos espertos, ó, meninos. Vem cá, passar protetor solar agora. Ah, não, mãe. Tenho que tirar minhas selfies daqui primeiro pra postar no risco. Mamãe, eu quero sorvete. Mamãe, eu quero sorvete. Sorvetinho, mamãe. Sorvete, casquinha. Eu quero sorvete, mamãe. Eu quero sorvete, mamãe. Ô, Bezvaldo, você também não ajuda em nada. Você quer que eu te ajude no quê? Eu tô carregando os trem tudo, senhor. Olha aqui, menino lá. Quase entrando na piscina. Pô, daí é um tibum, senhor. Nossa, a água tá gelada pra caralho. Vem aqui, menino. Eu falei que tem que passar protetor solar primeiro. Passar bastante protetor. Ô, mãe, eu acho que já tá bom já de protetor. Tá bom nada, que depois quem fica escutando o menino chorando com dor no ombro, é tudo atrouxa aqui, ó. Aí, ó, tem que passar bastante pra ficar parecendo o Olaf. Ai, eu tô com marquinha. Ai, que tudo. É, só sua marquinha de sujeira, né? Porque você não toma banho. Ô, mãe, olha esse pirralho aí. Eu vou capotar ele. Ó, você deixando a banana cair na piscina aí, ó. Oi. Ah, eu já tô puto que sei de uma coisa. O que você vinha fazer? Oi, gente, eu tô num hotel aqui em Cancun. E aí, eu tô parecendo um boneco de neve. Que pra relaxar, você vem me chamar de cabeça. Eu tô botando o seu amor. Nunca mais eu vou. Oi, filhão, Deus o abençoe. Papai, canta uma música da sua época. Canção de Nená, pra eu dormir. Música da minha época? Você não vai querer ouvir, não. Ah, vai, pai, por favor. Você tem certeza? Vai, vai, vai. Essa aqui era boa. Tá brotando... Ah, não é tão ruim. Tá brotando no plantão pra tirar o patuco o Revolve. Nossa! Ih, pai, quem é isso? Ah, tá, 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 não, não tô perto, tô perto, tô perto. Tem outras. E se um dia... Essa aí é mais de boa. Eu te veei! Bota a chota pra subir. Bota a chota pra descer. Que saudade de você. Ah, tá, 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 outra, 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 outra. Ró, mulher, que me deixa na ponta. Ah, essa aí até que é bonita. Rá, normal. Ela suga a cabeça. Você tem que escutar. Isso aqui é moda, é moda antiga. Que pai! Colégio, você pode me emprestar cenzinho, hein? Já, é, Zé? Só agradece, camarada. Vou te pagar. Pode crer. Ô, Zé, você não tem trintinha, hein, não? Ô, mano, mas e o dinheiro que você já tá me devendo lá? Fica suave, só. Vou tirar o dinheiro dali mais tarde e já passo que te pague. Demorou então, hein? Nota, eu creio quantos que o pai tem pra levar a gata no cineminha ali. Ô, Zé, que cara tá me devendo mó dinheiro, mano. Eu vou ir atrás dele, suave. Fala como é que nós tá tranquilão com a vida, graças a Deus, mó paz, sem dever nada pra ninguém. É, né, Zé? Quem tá tranquilão com a vida é um bilado, hein? E aquele meu dinheiro que você tá me devendo? Falei que eu ia te pagar. Eu ia pagar a minha bola, sou seu maior pilantra. Você vai ver, Zé. Qual é, Zé? Tá parecendo que eu tô chorando? Tá parecendo que você acabou de afogar. Brincar não, Zé, o bagulho é sério aqui. Então, rapaziada, quem me conhece sabe que eu... Quem me conhece sabe isso aí de novo, Zé. Deixa eu gravar o vídeo de equipe, pô. Pedi desculpa, minha bola esquerda. Já tá gravando aí. Ó, o que eu vim pedir desculpa. Bom dia, eu vim pedir desculpa pelo que eu fiz, o que eu fiz foi errado, o que eu fiz, pera isso, o que eu fiz foi extremamente ruim Pode começar a pedir desculpa aí Que pedir desculpa, xará, fiz o que no bagulho, fiz nada no bagulho, xará, tô nem aí Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, eu não tenho culpa se você não é feliz Todo mundo foi bem nessa prova, tem nem como, é que o pai tirou 10 minutos Eu tirei 9,5 A sua prova aqui, LK Ó, a sua aí, LK, quanto que você tirou? Não sei, irmão, não sei, te interessa? Não interessa por você no bagulho, não interessa, não Só quer saber, oi Quanto que eu tirei? Quanto que eu tirei, não interessa, não tem que mostrar pro meu pai quanto que eu tirei Não, nem pro meu pai, não precisa mostrar também, não precisa mostrar pra ninguém, não, irmão Tirei a nota e tirei E aí, meu bom, beleza? Como é que você tá? Vai sentando aí, só que é bala, biscoito Ah, não, não tem bala nem biscoito, não, irmão, coloca a musiquinha aí, ó, já era E aí, como é que você tá? Ah, eu tô bem Eu tô ótimo, mano, inclusive o movimento hoje tá bom pra caramba Eu ralo com isso aqui só dia de domingo mesmo, sou bota-fé E aí, mano, beleza? Hummm Calorzão, né? Hummm Então, mano, não era pra você virar pra esquerda, não? Relaxa aí que eu conheço caminho, sou Mas o GPS aqui tá mandando O GPS não sabe de nada, não, irmão O bagulho é virar estradinha de terra aqui, ó Não, Zé, já era Esse cara vai me sequestrar, certeza? Vou ligar pra gatinha aqui, né, Zé? Alô Visão, minha gatinha Como é que você tá? Ó, hoje você vai ter que dar um pedido nesse seu coroa Vai errar bugenta aí, ó Tu que pega? Você vai falar que vai dormir Vai trancar a porta do seu quarto E vai pra janela Na janela eu vou tá te esperando lá embaixo Com uma escada pra você descer Pra nós poder sair Pode crer? Tá bom Então já é Eu te pego às oito Beleza Beijos Tchau, tchau Ela tava meio estranha, mano Deve ser ansiedade de sair com o pai, tá ligado? É, hoje que eu pego esse doutor linguiça Que tá falando com a minha filha Nossa, essa menina tá demorando, hein? Tá, cara, é uma pedra lá, só É, né, Zé? Agora você vai ver quem que é o coroa Arrubugento, sou E nunca mais você fala que a minha filha Já é o seu cidério do gelo Tá Não tá a mão de mim, não, seu safado Boa tarde, xará Tudo em cima Boa tarde É, qual o seu nome? Meu nome é Craudinha Leite do Miguete Ela assim, boiô Tô com seu bumba Só um minutinho, por favor Vambora, xará Tá achando que eu tenho o dia todo? Já combinei com o Cleitinho do Borogodó Pra tomar café na esquina ali mais tarde Tá bom Você já trabalhou alguma vez na vida? Já Na rodoviária E por que que você saiu de lá? Porque eu roubei o busão É o quê? É, os caras não tinham falado Que não podia pilotar o busão, xará Essa empresa aqui é de computador Você sabe mexer em computador? Quem se acha que aqui O governo da China no passado? Tô tirando onda, xará Rir um pouco Tá bom, vamos fazer o seguinte Eu vou deixar seu nome aqui E olha aqui, ó Toma o nosso número aqui também Qualquer coisa, você liga pra gente Quer ver que esse número que você me passou aqui Nem é da empresa? Pizzaria Clabrisa Grande, boa noite Você me passou o número da pizzaria Xará Coloca meu nome na estrelinha Ô menino, olha o destrelinha Quer nada com a vida É um pacabou Não quero nada da vida, né? Não quero nada da vida, não Que é uma coisa da vida Tome, mano Que porra Que porra Que porra Ô tarul Merdoe, merdoe Merdoe, merdoe Já passei Telefone Seu beijo Ah, vai me assaltar Ó a mão que você é agora Deixa eu ver Ah Ia me assaltar com o dedinho, né? Aqui, prima, vai fazer que você é agora Vai pra nadinha aqui Pizz Peitinho aqui, ó Pupri Pizz, pizz, pizz Falou pra você, viu, irmão? Que porra Que assaltou Cadê o cara, mano? Que que? Pô, quer ler minha mulher me traindo? Eu te amo, amor Você vai ver Pois é, vamos ver se qual é agora Ah, meu Deus Não tem sentido Obrigado Aí, ó Sabe aqui, menino Vamos ver quem que você vai beijar agora, viu? Aí, ó Vamos ver Ó, que isso? Carceiro, desbloquei esse celular pra mim Que eu esqueci a senha Nossa, pelo amor de Deus Eu acabei de ser roubada Por favor, será que você pode rastrear meu celular, por favor? Eu te dou as informações e você rastreia Claro, claro Só um momentinho, viu, amigo? Olha aqui Eu vou rastrear ele E onde quer que ele esteja Ele vai apitar e vai dar a localização pra gente aqui, ó Oxi Ó o celular Licença, licença, licença Cheguei tarde, né? Senta aí, mano Ver um filmezinho aqui é bom É, ó Mano, eu vi um meme hoje muito bom, velho Eu tô te incomodando Tá não, imagina Não incomoda não Ah, que bom Porque no filme desse aí Não tem nem como ficar calado Tem gente que acha que Dungeons & Dragons É só pra galera do RPG Mas o filme é De aventura, fantasia e comédia Tamo começando a se entender Pô, só ligar pra um amigo Que ainda não viu o filme Ele vai vir aqui com nós, zé Por ligação Oi? Tá conseguindo ver na televisão? Pra quê, mano? O filme tá disponível no Teleciso Você vai ficar me atrapalhando Amigão tá aí, ó Chorando Ô, mano, tamo junto, hein? Já é nóis, já Mas tá suave aí, né? Tá suave? Já até achei meu motorista aqui Não, só fosse, então, falou Achou? Não vou mandar uma mensagem nele Não me cancelar, por favor Nossa senhora O cara não sabe nem escrever Tá de sacanagem Graças a Deus O cara tá vindo Obrigadão por não ter cancelado Meu Deus do céu Isso aí é marginal Você viu as mensagens Bora fazer essa prova Ué, cadê minha caneta da sorte? Não, 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 professora Pera aí, não começo ainda não Calma aí, calma aí Tem que tá aqui Não é possível que eu não trouxe, mano Eu tô com tudo certinho aqui Meia da sorte Cueca da sorte Blusa da sorte Só não tô com a caneta da sorte Vamos começar a prova Calma aí, professora Pera aí Tem que tá aqui, mano Tem que tá aqui em algum lugar Não, 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 não É ela Ainda bem que eu te achei Vamos começar E LK, toma cuidado Que no Enem Você não pode perder a caneta, hein Lembrando que tem que ser Tinta preta E corpo transparente Igual a cristal dura mais Pode deixar, professora Boa sorte, galera Que vai fazer a prova Seu sonho começa Com papel e bico Vamos começar Oi, vida suave Oi, tudo bem? Tem algum lugar Onde eu posso deixar minha bolsa? É, isso é roupa de mulher jogada no chão Que de mulher, minha filha Isso aqui é da minha mãe Ela deixa jogada aí Desorganizada É, você não falou que morava sozinho? Moro sozinho com a minha mãe Vambora que eu tô na onda do pré-treino É, você pode me dar um pouquinho de água? Não tem água, gatinha Só creatina Vamos entrar no meu quarto agora Tá Você não quer ir no banheiro, não? Não Não, é só porque eu tenho que acordar Minha mãe que tá dormindo aqui no quarto Sua mãe tá dormindo no seu quarto? Aham, peraí Vaza, vaza Oi Essa é sua mãe É, mas ela tem idade pra ser só na hora Peraí, peraí Olha, eu não tô gostando nada disso Relaxa, gatinha Vamos ver um filme pra relaxar Aquela era sua mãe mesmo? Lógico Pra que eu ia mentir pra você? Ela mora aqui comigo Hum Licença É, onde é que fica a saída? Ah, molhou meu esquema Seu podre Nu, aí lombro É, Zé, resolve? Tá colando o rolê hoje? Tô nada, mano Tô zerado Que isso, mano Ah, tô sem grana nenhuma Oi, gente E aí, gatinha É, vocês vão no rolê hoje à noite? Uai, eu vou colar Mas esse aqui não tá querendo É lógico que eu vou, irmão Você tá me confundindo Comprei até o camarote de 20 mil Pra não ir lá Ah, você acabou de falar que tava zerado Aí eu te vejo lá Aí eu te vejo lá E o cola com o nosso Que nós vamos pra Hulk lá Tá, te vejo lá Nossa, é Lombrou, mano Isso é foda E aí, mano O que você vai comer? Ah, eu vou comer uma coxinha Uma baratina de rocha É, boa tarde O que vão querer? Ô, moça Dá duas coxinhas Pode ser dois camarões refumados Dois risotos Uma salada à moda da casa E dois champanhes suecos Por favor, viu? Algo mais? Se você quiser Tem espaço assim Sobrando aqui Não vai ser uma parada Tudo isso? Calma Igual eu tava te falando Você não lembrava, né? Por favor Ó, que menina gata Ontem eu peguei Foi cinquentão no supino Tá ligado? Cinquentão no supino Cinquentão no supino Cinquentão no bolso Cinquentão Não foi cinquentão no supino? Foi, foi Cinquentão Eu tenho dinheiro, entendeu? Meu negócio é fazer dinheiro Eu gasto até 15k na noite Eu e meu mano aqui Não é não, meu mano? Nós gastamos até 15k na noite Esse combo aqui é tudo meu Tira a mão do combo, rapaz Foi mal, foi mal Tá doidão já? Olha meu tênis da Nike 20k e meio Esse aí nem lançou ainda Nem Rinaldo Nem Lebron Nem o Brett Pitch Nem ninguém tem esse tênis Cola comigo, nova, vim Que você brilha Ô, rapaziadinha Quem vai chegar na inteira do combo? Agora eu vou embora Que já dou minha hora aqui Não me liga qualquer coisa, viu? Falou Oi Opa Chegando lá você entrega pra ela? São as roupas dela Tá certo, tranquilo Vou só iniciar a viagem aqui Ai, mas tá dando um minuto de distância É, ela tá ali na esquina Mas o quê? Por que você não foi entregar ela? Ai, porque tá muito longe E hoje em dia a gente tem a praticidade da Uber Nas nossas mãos, né? Ai, esse Uber Flash tá salvando a minha vida Imagina eu teria que sair debaixo de um sol quente desse Só pra entregar a roupa pra ela Esse mundo tá perdido É o quê? Nada Vou lá então Aqui está Obrigada Obrigada, amiga De nada Depois a gente se fala Com certeza Ô, pelo menos me avalia lá no app da Uber Os motoristas parceiros são verificados Com o Uber Flash você envia e recebe itens de forma rápida e prática É só selecionar a opção envios dentro do app da Uber que você já conhece Pelo menos economizou na gasolina Nossa, ele vai arrecer o pé, mano Ele tem Agora você nunca mais vai casar Sério? Sério, irmão Aê, caralho Ô, Zé, imagina isso que acontece com nós Nossa senhora, você é doido, cadê a madeira? Madeira? É, Zé, eu preciso bater na madeira isso aí Não vai acontecer comigo não, meu filho Nu por pouco, não brinca com esses trem mais não, viado Coceira na mão, mano Dinheiro, caralho Boa, estouramos Mão coçando é dinheiro, favor Nunca te falou, não Oi, não é que é mimo? Achei 50 centavos Parou, 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 parou Por que parou? Achei 50 centavos Achei 50 centavos Achei 50 centavos Você passou debaixo da escada por mim? Sim Tamo na merda junto Opa, irmão Que bom que você veio, cara E aí, irmão, beleza? Só esqueci de trazer a carne e a serva Mas não tem problema não, né? Nós é irmão Não, não Nós é irmão de longo tempo Pode entrar aí Opa, irmão, beleza? Só esqueci de trazer a serva Ah, não Mas e a carne? Você trouxe? Trouxe aqui, ó Tá achando que eu vou dar pra trás? Ah, você tá precisando de ajuda aí? Ah, se você puder pegar do outro lado aqui Só pra dar uma forcinha Ah, claro Vou colocar esse aqui pra gelar ali, tá bom? É, onde que é o banheiro? O banheiro é ali, pegando a esquerda Só que tá sem esse carne Então, fiz esse balde aí Ah, Zé, eu peço os caras pra trazer carne Os caras me trazem um trem desse aqui Como é que eu vou achar isso, Su? Opa, irmão, beleza? Só chamou uma galera pra colar aí Tem problema? Ah, tem problema não Mas pelo menos eles têm que trazer a carne e a bebida Não, rapaziada Tem que pegar lá dentro Pode ficar à vontade, viu? Ô, gente, só não coloca a música alta Porque minha avó tá dormindo nem cedo O que foi, cara? O que é isso? Os caras comeu toda a carne, velho Não comi nada Ué, como assim? Eles trouxeram carne? Ah, é? Oi Eu gostei de te conhecer Ah, eu também Mas você ainda não me falou com o que você trabalha Trabalho? Eu... Fosinha 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 Milho Eu sou engenheiro Engenheiro? É, engenheiro civil Olha Qual é, meu Zé? Suave? Qual é? Você que é o cara das lives lá, né? Live? É, ele fica fazendo aquelas lives lá Milho O que é isso? Não dá licença Tô indo lá Demorou aqui Toma vergonha na cara, hein? Esse negócio dá dinheiro mesmo? Hum Milho? Milho Popó 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 Florzinha 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 Caneta Você some todas dessa casa Meu Deus do céu Onde que eu vou arrumar a caneta? Tá, beleza Anotei aqui, viu? Onde você arrumou essa caneta? Tudo começa com papel e bique, mamãe Verdade Tudo começa com papel e bique Então pode começar a fazer seu dever E essa aí é prática Quatro cores numa só Queria eu ter uma dessa na minha época Filha Tranca a porta Tem um marginal lá fora Quê? Tranca a porta Mãe, calma Ele vai assaltar a gente Ele vai Mãe, quem tá ali fora é meu novo namorado Eu vou ir com ele no shopping Salve, dona Glória Tudo beleza aqui? Vou levar sua filha ali no shopping Mas ela vai estar em casa antes da 00 Relaxa, viu? Tá Tchau, mãe Fica com Deus Qualquer coisa liga pra polícia, tá? Ah, não É nóis, dona Glória Fica com ele E aí, gatinha Sua mãe gostou de mim, né? Tá ligado Acabei Acabei também Que isso, mano? Você comeu com uma criança Se bobear a mesa Comeu o microcê Você tava mastigando igual um bulldog Agora só vai limpar esse trem, rapaz Eu limpo, eu limpo Limpa tudo Que isso, seu maninho mesmo Ah, que cê deixa Ô, Clérison Ih Cê não tem vergonha nessa cara mesmo, não Nessa aula de casa Outro da noite Já são 10 da manhã Olha, olha pra cê ver, velho Mulher doida, eu falo Eu já tô pedindo meu bulldog pra eu ir embora já, oi É mesmo? Cê deixou seu celular lá em casa? É Eu ia pedir meu parceiro Pra pedir o bulldog pra... Ô, cadê meu parceiro? Ele perdeu na zinula Ele tá me devendo Clérison, eu nunca mais quero olhar na sua cara Então não precisa olhar, não Me dá minha cadeira aí que eu tenho que pagar o barco Ah, meu amor Cê tá indo embora? Me dá meu dinheiro do Uber Cê mora na esquina, ô fedorento Vai jogar mais uma? Eu tô vendo uma miragem Meu filho é aqui Cadê minha mochila? Minha mochila tava aqui Alguém pegou minha mochila Não, não, não Sem brincadeira Devoca minha mochila aí quem pegou Já vai bater o sinal pra nós ir embora Minha mochila tava aqui É, não Então pronto, pai Confessora, ninguém sai daqui Enquanto não achar Não, 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 não Ô, Juninho Você que pegou, não foi? Viagem de mim não, meu filho Ô, mano Pegaram minha mochila Ô Ô, Zé Quem colocou minha mochila lá? É, cês tão filmando, né? Cês vão ver o que vai acontecer Cês vão perder até a calça Vai vir Ai, cadê minha calça? Não sei, não sei Que esse uso tá guardado, mano Cês podem esperar Não, como é que eu pego isso agora, mano? Não, não, não Moça, boa tarde Por cem reais você aceitaria Eu encontrar cegas? Cem reais? Cem reais Aceitaria, mas quem é o cara? Por cem reais você aceitaria Eu encontrar cegas? Aham, aceitaria E aí, tá pronta? Ai, eu tô Pode tirar a venda Ah, não Cês tão de sacanagem com a minha cara Uma mina feia é dessa? Como assim? Cês fizeram perder meu tempo A mina parece professor Girafales E tem... É o quê, meu filho? Se olha no espelho Você parece neandertal Volta pra sua era Toma aqui, ó Duas pedras pra você fazer um fogo Que sacanagem, cara Eu tô indo aí embora Cadê meu sem-contro? De casas grandes ou roupas Qual é o Malandré? O que cê tá arrumando? Caralho, mas também Tu precisava de morrer, fraga Cê é doido demais Deixa eu deixar na porra Que que tá pegando, mano? Não, eu paro Mas também tá ligado, cê Tá chorando por causa de filme? Porque o bagulho é do nada, pai É do nada, não É, pode ser do nada, tá ligado? Malandré, chorando por causa de filmezinho Esses bagulhinhos É pra nós pegar a visão pra vida, cê Eu vou ter que filmar isso aqui, mano Vai filmar o que, rapaz? Vai filmar alguma coisa, rapaz? Vai filmar o que? Desligando lá, né? Agora é Tá achando que eu sou o que? Chorão, rapaz? Agora chuleza pra dar minha frente, meu Eu então sou Cleitinho, para Ih, levantou Cleitinho, cuidado Fica frio, só Agora eu mato esse bicho, quer ver? Hoje não, papai Cleitinho, sai daí pelo amor que cê tem a Deus, mano Agora tem erro, não Ó, calmou Cleitinho, vem pra cá, sou Para de brincadeira Pela Ô Cleitinho, faz isso comigo, não Relaxa, esse cara aqui não consegue me pegar nem se ele que Matei Cleitinho Ó, tem outro Vai tomar também Aí não Fugiu Eu te avisei, Cleitinho E agora o que que eu vou falar pras suas mães É, nossa, senhora Furei te conhecer Ah, eu também Mas, se ainda não me falou com o que que cê trabalha Trabalho Eu 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 sou engenheiro Engenheiro É, engenheiro Civil Olha Qual é, meu Zé? Suave Qual é? Você que é o cara das lives lá, né? Live? É, ele fica fazendo aquelas lives lá Milho Fá Fá Fluzinha 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 Qual é a situação? Tá instável Não foi por querer Desculpa, eu não queria ter batido tão forte Tá tudo bem Mas aquela piada lá é engraçada, né? Ah, mas essa piada aí foi fora também Valeu, valeu, valeu Vá lá, bobo Sai bastante Na hora que um pegar o cê e colocar dentro de um saco preto Não adianta ligar pra mãe não, viu? Do jeito que esse mundo tá, meu filho Cê fica bebendo esse trem Na hora que um colocar uma coisinha na sua bebida Cê vai acordar lá em Cuba E aí já não vai adiantar E tem mais Se a polícia te pegar de noite aí Eu não vou na delegacia e tirar menino da prisão não, viu? E cê sabe o que os caras fazem com os meninos na prisão E cê toma muito cuidado com essas namoradinhas Que se cê chegar aqui com o filho Nossa senhora, cê vai Vai lá, vai lá, vai lá Peraí, Zé Cê acha que eu tô bonito? Cê tá igual um presunto da sadia vencido, seu Mas tá amexo, relaxa Vai lá, bora Feliz ano novo, otário Ó, que é isso aqui? Ô, Zé, cê acha que sujou muito? Cê é tanto, seu sujou nada não Deixa eu dar só uma limpadinha Que tá muito... Não precisa não, Marcelo, não tá nem isso aqui Calma, seu, tô limpando você Eu tô ficando suado aí Olha lá, Zé, o que cê fez? Cê sujou mais ainda Só agora nenhum menino vai querer ficar comigo Que nada, só sua camisa tá limpinha Elas vão querer ficar com vocês Ai, amiga, eu só não ficaria com ele Porque olha a blusa dele, toda suja Parece que ele rolou na bosta Nossa Eu falei pra cê não botar a mão em mim, seu narigudo Eu falei que cê só não botar a mão em mim Olha o que cê fez comigo Nossa, eu perdi minha blusa que eu ia passar ano novo, viu? Tô falando com cê, Zé, você não fazia Essa blusa que cê tá usando aí é minha, menor Que isso aqui nesse meu nome é porque sujou ali como eu me jogou o negócio Aí sujou é minha bola, só essa blusa é minha Tá falando demais que eu vou tomar E me devolve minha blusa Presunto vencido, vencido, presunto, presunto vencido Zé, menino, eu tô querendo falar com ele há um tempão Tá Eu vou anotar seu número aqui, é... Filho, me dá uma caneta Eu não sei onde tem uma caneta Só um momentinho, viu, querida? Uma caneta, cê some todas dessa casa Meu Deus do céu, onde que eu vou arrumar uma caneta? Tá, beleza, anotei aqui, viu? Onde você arrumou essa caneta? Tudo começa com papel e bique, mamãe Verdade, tudo começa com papel e bique Então pode começar a fazer seu dever E essa aí é prática, quatro cores numa só Queria eu ter uma dessa na minha época Gostou? Eu nunca comi um negócio tão bom como esse Ai, obrigada, eu participei do concurso de culinária lá na Suíça Eu fiquei em quadragésimo lugar, mas... Hum, e tinha quantas pessoas participando? Quarenta Ai, eu vou cozinhar pra gente todo dia quando a gente casar Tá tudo bem? Parece que você tá chorando É emoção Ai, eu vou pegar uma aguinha pra você Filha, ele tá dando comida pro nosso cachorro Mas o que? Você não gostou? Eu gostei, o pedaço já pegou tudo aqui do meu prato Ela não... Gisba daqui, gisba Ah, mas gisba Só limpar aí, viu? Demorou, chefe Vou limpar aqui de você Só não esquece de O que é isso, chefe? Acabei caindo aqui Eu escorreguei ali O piso de piscina é foda Mas tô saindo aqui Já tá... Beleza Saindo aqui, né? Alguns momentos depois Eu tentei Não ser moleque com você Eu tentei Mas que palhaçada aqui É isso, chefe Já tô acabando Acabando, né? Ai, meu Deus do céu, gente Tem alguém atrás de mim Tô sentindo Agora lombrou Peraí, vou virar Não vou, não se é doido Não, vou virar assim De uma vez, de uma vez Tem nada não, zé Que isso, tô doido Vou deitar agora pra esse lado aqui Desse lado aqui até que tá suave Mas eu tô sentindo um negocinho aqui, gente Ah, eu vou virar de novo Eu vou virar No três Três Ah, mente Não tem nada não, senhor Tô pegando viagem Ah, vou dormir de boa aqui A minhas ideias É que eu tenho um fantasma Atrás de mim Eu devo tá achando Que eu tô num filme mesmo Caralho, cuzão Quase que você me mata de susto Ué, Claudinho Ali sou Tô devendo elas 50 reais Não, menino Vou dar um jeito De esconder aqui, velho Qual foi, xara? Olha quem tá escondido Ali atrás da árvore Só pra não me pagar, xara Vou dar um jeito nele Quer ver, xara? Aí, ó Acho que eu despistei Qual foi, xara? Tá escondendo alguma coisa? Ó E aqueles 50 reais Que cê tá me devendo lá, xara? Não, Claudinho Eu vou te pagar Eu vou te passar o pix Aí, demorou Valeu, hein, xara Toma cuidado aí, hein Tá, tá, beleza Nossa, viu, mulher Nossa senhora Outro cara que eu tô devendo Vai me disfarçar aqui, fi Ó, qual é, papai? Sua avó Não conta aí Quando eu te vejo Deus abençoe aí Falou, meu amor Cê é um ano bom Não, ainda bem Que ele não lembrou Dos 50 reais No Me safrei, fi E meu dinheiro lá, papai? É, Mike Suel, né? Sim Deixa eu te perguntar, Mike Lá na sua casa Cê ajuda a sua mãe? Ajudo Ah, é? Eu passo pano Lavo a vasilha Lavo o banheiro Tem dia que eu até Arrumo o quarto dela Olha, tem gente aqui Que não arruma Nem o próprio quarto E lá cê responde Sua mãe? Não Se eu responder ela Ela me come na porrada, fi É Eu acho que o que tá faltando aqui É porrada, minha É Não, não Quer dizer Não sei Não sei de nada E sei no seu prato É verdura? É, eu amo verdura Cê tem que comer verdura agora Cê também tem que comer verdura Já falei que não faz nada de jeito, moleque Professor, ele tá todo suado Quem tá suado é seu pai, irmão Tô suado não Vê se tô com cara de suado Fala mais alto Fala mais alto Cê tá achando ruim, minha filha Cê vem aqui na frente e apresenta, tá? Ô professora, cê me desculpa Mas essa bundinha aí de grilo Sempre tem alguma coisa pra falar Fala na minha frente Que agora eu falo As placas tectônicas Não são nada mais nada menos Do que porções da camada externa Da estrutura terrestre Fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus O professor, antes de apresentar Eu queria falar que eu não fiz, mano Então não tem como apresentar, tá ligado? As placas tectônicas Foi as que ganhei na Copa do Mundo em 2002 É, não? Não? Errei Boa, meu dia 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 Boa, meu dia, turma Vou falar o nome aqui de quem tomou a recuperação Esfilir Minda Recuperação Rei de Mundo Recuperação LK Cê tá de parabéns, meu filho Cê não tomou a recuperação, não Cê já tomou, foi, é bomba Granada Até o Estado Islâmico tem medo Acesse, numa prova valendo 10 Tem que tirar 10 Cê acha que cê consegue? Ué, consigo Consegue nada? Quero ver Mano, não tem nada que me tire da recuperação Já era Minha mãe vai me matar, zé Cê tá precisando das respostas, zé Tem tudo aqui, ó Resposta? Que em ti na minha mão agora Eu pago 200 350 500 Fechado Aqui tá a prova Acabei Uai, já? É, professora Parece que alguém vai ter uma surpresinha LK, parabéns Conseguiu passar Eu falei pra você que a gente nunca Deve ser passada de otário Cê pegou as respostas do Douglasinha Cê até é tirano Sério? Não é que paia Tô agreditando não, mãe Te vejo ano que vem Fazer quando quer chegar na mina Pega a visão Tem umas meninas ali Eu vou ensinar como que chega nelas Primeiro passo Colocar a berma pra cima As mina não resiste aos músculos das pernas Segundo passo Uma camisa bem atraente Fica a da Apollo Isso aqui é porque nosso orçamento tava baixo Último passo Boné no olho E uma juju pra mina não conseguir olhar na sua cara E ver que cê é feio Fica mais ou menos assim Cê é louca, gatinha Não vai aguentar E aí, gatas Já falaram pra vocês Que vocês é tão linda Que vocês não devem nem cagar Deve logo lançar bombom Filipe Nath Seja bem-vindo pra vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Mó tá atirando Bem na hora que eu tô comendo E aí, mano, suave? Opa Você... Você tá de boa, hein? Ah, né? Tô, né? Tô de boa Será que eu não posso entrar aí, não, Zé? É mó perigoso aqui fora Ô, mano, sabe o que que é? É que a casa tá meio bagunçada Muita poeira Melhor não, Zé Que isso, Zé? Por favor, mano Já, hein, toma, mano Entra aí Sua mãe tá aqui, não, Zé? Tá não, ela saiu, saiu Ah, pode crer No, mó fome E mó cheirinho de pão de queijo Não tem, não, Zé? Tem não, viu, Zé? Ah Mãe, que que é aquilo ali, Zé? Ó Aqui, tem pão de queijo sim, seu prego Você tá amarrando pão de queijo pra mim na cara dura Nossa, mas eu tenho um minuto de paz Esse cara até é tirano Vou embora dessa casa Não, não pode fazer isso, não É sacanagem Não, paia Filho, pega papel pra mamãe É o que, Zé? É, mamãe Parece que agora você precisa de mim Eu tô no poder Por isso eu digo, mamãe Pra gente nunca desmerecer as outras pessoas Um dia a gente tá lá em cima No outro lá embaixo A vida é assim mesmo, não tem o que Tá é tirano, Zé? Colé Boa noite Não, boa não tá, não Que eu tô é bolado Que era pra eu tá jogando fute com os mano a hora dessa Eu queria fazer um pedido Pode fazer, eu tô te segurando Que que tem pra comer aí? Cê ligou pra pizzaria, vai ter o que? Sucrilhos quelots ou? É o que? Qual pizza cê vai querer, meu senhor? Quem tá falando? Você ligou pra pizzaria, meu filho Meu filho? Cê achou ele? Senhor, só faz um pedido Pedido é... Eu quero voltar a ter 20 anos Eu me demito É o que? O que você faria se você ficasse numa ilha deserta sozinho? Suave, é só escrever SOS aqui Lançar um fogueirinho e esperar o socorro chegar É, pior que o socorro tá demorando, hein, Zé? Eu tô na broca, que que eu posso comer? Sai fora, isso é só o câmera Pior que esse sol tá rachando, não tô aguentando mais, não Cadê o socorro? Mas e você, Zé? Tava aqui há quanto tempo? Olha cá, tem ninguém aí não, parceiro Hã? E você é o quê? Você é o quê, Zé? Que que você é, mano? Acabei Acabei também Que isso, mano? Cê comeu igual uma criança? Se bobilhar a mesa e comer o microcê Cê tava mastigando igual um bulldog Agora só vai limpar esse trem, rapaz Eu limpo, eu limpo Limpa tudo Filha, tranca a porta, tem um marginal lá fora Quê? Tranca a porta Mãe, calma Ele vai assaltar a gente Ele vai Mãe, quem tá ali fora é meu novo namorado Eu vou ir com ele no shopping Salve, dona Glória Tudo beleza aqui? Vou levar sua filha ali no shopping Mas ela vai tá em casa antes da 00 Relaxa, viu? Tá Tchau, mãe Fica com Deus Qualquer coisa liga pra polícia, tá? Ah, não Não É nóis, dona Glória Fica com ele E aí, gatinha Sua mãe gostou de mim, né? Tá ligado Que isso, seu mãe É, que cê deixa Ô, Clérison Ih Cê não tem vergonha nessa cara mesmo, não Nessa aula de casa, ontem da noite Já são 10 da manhã Olha, olha pra cê ver, velho Mulher doida, eu falo Eu já tô pedindo meu Uber pra eu ir embora já, oi É mesmo? Cê deixou seu celular lá em casa? É Eu ia pedir meu parceiro pra pedir Uber Aqui pra... Ô, cadê meu parceiro? Ele perdeu nas iludas Ele tá me desvendo Clérison, eu nunca mais quero olhar na sua cara Então, não preciso olhar, não Me dá minha cadeirinha que eu tenho que pagar o bar Ah, meu amor Cê tá indo embora? Me dá meu dinheiro do Uber Cê mora na esquina, eu fedorento Vai jogar mais uma? Eu tô vendo uma miragem Eu sei que... Cadê minha mochila? Minha mochila tava aqui, alguém pegou minha mochila Não, 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 sem brincadeira De volta minha mochila aí quem pegou Já vai bater o sinal pra nós ir embora Minha mochila tava aqui É, não, então pronto, pai Eu fui me assouro Ninguém sai daqui enquanto não achar Minha mochila Oh, não, 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 não Ô, Juninho, você que pegou, não foi? Viaja criminal, meu filho Ô, mano, pegaram minha mochila Ô Ô, Zé, quem colocou minha mochila lá? É, cês tão filmando, né? Cês vão ver o que vai acontecer com cês Cês vão perder até a calça Vai vir Ai, cadê minha calça? Não sei, não sei Que esse uso tá guardado, mano Cês podem esperar Mô, como é que eu pego isso agora, mano? Não, não, não Eu acho que eu vou postar essa foto aqui no Insta Ficou mídia, viu, Zé? Pronto Agora é só dormir Pra quando eu acordar amanhã Torcer pra ter um tantão de curtida Ai, deixa eu ver, deixa eu ver Filho Eu tentei de tudo Eu mandei a foto até pra sua tia Berenice E a tia Clotilde também Eu juro que eu tentei, mas eu Duas curtidas Chupa Isso é uma vitória, mamãe Duas curtidas em sete horas Eu me sinto um aço Travis Scott ficou na pista, só Dá licença pro trem, mamãe Eu falei que eu ia ser ator Eu criei um suricabo, menino Ah, vai, vamo ver quem fica mais tempo debaixo da água, Zé Já é, então Jorge vai ficar olhando logo de fora pra você não roubar, já é? Eu, Zé, vou ser o juízo Ó, um, dois, três E... Ganhei, Zé, ganhei, bobô Cê é robô, Zé? Mostra que não, cê tá tirando Tô até sem fôlego aqui, ó Ô, Jorginho, é no robô? Ó, Zé nem vi, tá viajando ali Roubou sim, Zé Então vou de novo, então Um, dois, três E... Ah, você tá roubando, Zé E tome, eu fiz Jorginho, viu tudo, é pra provar lá Provar, é a última, Jorginho Presta atenção, sou Um, dois E... Ó, Jorginho, o moleque é bom no fôlego, hein, Zé Jorginho, não passou uns três minutos já, não, mano? Ah, o moleque é, Zé? Mas é o ombro, Zé? Mas é o ombro, Zé? Tô bom demais, vai Ô, meu filho, chega aí, chega aí, puxa a cadeira, senta aqui com o Titinho Oi, tio Ô, cresceu aí, Lagosta? Toma o tempo, passa rápido, ué E as menininhas, tá pegando geral, não? Esse aí deve tá pegando todo mundo, bonitão desse jeito, aí Cresceu, né, Lagosta? Cresci Ó, só tem que ter cuidado pra não pegar a moeda dos outros aí, hein É isso aí, é verdade Que o mundo hoje tá muito perigoso, sabe, Edivan? É Eu tava até comentando isso aí mais cedo Você arruma uma briga com o cara, véi O cara pega uma arma, vai lá e te mata Você tem razão Na minha época, em época de Edivan, não tinha isso, não Esse negócio de arma, hoje, qualquer um tem arma Até o Juquinha, dono do barço, bobear, deve ter uma Na minha época, era tudo no soco, na mão Fala aí, Edivan É, mas eu não mexo com nada de... Tá certo, a melhor coisa que você faz é ficar longe de confusão Não faz igual o seu tio aqui, não Que tomou duas pedradas nas costas Minha mãe tá me chamando, eu tenho que ir É, mas eu te crejei com o tio Cresceu, né, Lagosta? Os meninos que elas são rápidos Os caras brincam demais Toma lá, Cris Essa aí pegou na chaca Então assolta da hipotenusa Fala que duvida que eu acesse essa bolinha aqui no seu queixo Seu ouvido, toma Nossa, você brinca demais Quem que jogou essa bolinha aqui, meu irmão? Ó, se ninguém me falar nada, vai ser pior Porque eu vou olhar nessa câmera E quem jogou vai tá na merda Ninguém vai falar nada não, né, meu irmão? Vou lá olhar na câmera agora Puta, fodeu, viarrão Vou escabuloso pra nós, viu, Zé? Ai, ai Ah, Maris, eu tava brincando também Seu, se nós estiver na merda, você tá na merda junto Aqui pra você, ó Desaluno, fé da puta Com licença, direto Que que é, Zé? Eu preciso olhar a câmera da turma 502 Ha, ha, tá de brincadeira, né, Zé? Aquelas câmeras lá nem funcionam, não, mano Tá lá só pra meter medo mesmo nos caras Ah, minha banana conga, sou Fui eu que tá aqui Voltei Tô de olho Eu falei pra você que essas câmeras é tudo véia Véia um trigumball aqui, sou Plantão, plantão Atividade, fiote Tem um foragido Que ele, que ele tá foragido Acusado de assassinato em várias partes da região O nosso entrevistado Lagosta viu ele Você viu ele, Lagosta? Hã? Viu quem? O foragido Ah, ele tá foragido O nome dele é Lázaro Lazareto E ele está com uma roupa dos Vingadores E um bonezinho no olho Se você vê ele Ó, eu ia falar pra você ligar pra mim Mas não é pra mim que liga, não é pra polícia Trequem suas casas e se protejam Isso não é um treinamento, galera Pelo amor de Deus, Zé Isso aí não pode ser verdade, não Vou ligar pra minha mãe Truco Oi Ô mãe, onde você tá? Tô fazendo a unha, meu filho Por quê? Seis Seis Por quê? É porque eu tô com medo de ficar aqui sozinho em casa A televisão acabou de falar que tem um cara foragido Nove Ó, meu filho É, mamãe tá aqui resolvendo o negócio Daqui a pouquinho tô aí Fica tranquilão, tá? Vai, otário Tá suado Tá suado Eu devo tá chapando também, Zé O cara deve tá preso uma hora dessas A campainha, Zé Deve ser uma hora dessas, Zé Foi embora Tranquem suas casas e se protejam Já é, foi tudo Aí que cabeça a minha, né, Zé Um foragido vai tá na minha casa Pelo amor de Deus Conta a outra, tá tranquilo E o único cara que eu aceito aqui é o Papa, só Essa música é boa Galera, bem-vindos a mais um dia aqui na vida de escrava Eu falo, ó Esse menino deixa tudo jogado aqui e faz nada Ah lá, ó Esqueceu a toalha Mãe Nossa, tá gravando Ih, menino Ninguém tá querendo ver essas um dia de frango sua Não sou Ó Um dia de frango E vambora que nem eu sempre paga a conta de água, não Gente do céu Tá chuveiro Ó, menino Vai lá pegar aquela vó do baral Fica logo, vai lá Nossa, Pedro Ele tá dormindo Eu vou acordar ele pra ir pra escola Acorda, vamos pra escola Ô, mãe, hoje é sábado Não, tá teando mesmo Não, tira essa câmera daqui Olha ele lá no vaso Que bonitinho Eu tenho essa plantinha aqui Essa daqui também Essa daqui é minha árvore, meu amor Chegando no serviço agora Sai pra lá, cachorro Cagão, cagão, caganeiro Vamos ver se esse menino arrumou a casa Tô vendo que ela tá sendo paginado A gente tá tirando A prova tava suavinha demais, sou Quanto que deu suar 2, mano? Tirei o 20, pai, não A minha também deu 20 A minha deu 20 Era 20, lógico, mano Não, a minha também A minha deu 20 também A minha também deu 20 Nossa, mano Os caras falando que a continha deles deu 20 Puta que periu A minha deu 496, velho Que brava que é essa, mano? Não, eu tava fazendo outra prova Não é possível, eu sou burro demais Se alguém não tiver marcado 20 E o cara é burro demais Sem brava E a sua deu quanto? Deu um número aí, irmão Não te interessa pro senhor O bagulho da querem colar Professor, a querem colar da minha prova aqui, ó Ficou faz de mal o seu mosquito Não vem querer colar da minha prova não Com a minha prova que eu fiz o maior suor Pra você ficar colando Que colar, meu filho A prova já acabou Caralho Caralho Ó, que menino doido Será que deu 20 mesmo? Ó, o carro da vassoura Passando na sua rua Dona de caramba São 30 ovos Graúdos Por apenas 10 reais Eu posso saber O que você tá vendendo aqui De novo Na minha área Irmão Eu vendo vassoura Você vende ovo Tem nada a ver uma coisa com a outra É claro que tem Às vezes a pessoa vem com o dinheiro contato Pra comprar os ovinhos Vem a vassoura Acaba levando a vassoura Nada a ver, hein? Opa! Ô, Douglasinha Que que você manda hoje? Ah, me dá duas vassouras aí, né? Eu ia comprar o ovo Mais vassoura Necessidade maior, né? Tá vendo, Zé? Que que você faz? Fica suave aí, ô, carnicia Deixa eu vender minhas vassouras aqui Se você não vende esse ovo murcho Vai ser eu Aproveita e avarra isso aqui, ó Ah, lombroso Qual é, Douglasinha? Toma conta dessas vassouras aqui Que eu vou lá pegar esse cara, senhor Vai lá, paisão Faz o seu Ovo, Zé? Você não troca essa vassoura E esses ovo aí Na troca desse chup-chup aqui, não? Chup-chup Numa lei Nesta tanto Chup-chup aqui Que brava que é essa aqui, senhor Hã? Ai, mas não quero pular o ovo, não Só percebe que não Que quebra o ovo, cara Nossa, eu sujei minha mão toda Nossa, e pá Tá podre, viu? É, se pá Vai cortar, não vai? Nossa 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 Caiu a pessoa coelhinha da casa Nossa Ah, mano Ah, só tem uma Tem só uma Tem duas É Pessoal, mano Eu vou dar até três juntos Pra me dar motivação Um, dois, três Engole, engole, engole Eu odeio esses jogos Bate em mim, tô peidado É o primeiro a comédia Façam suas apostas É comigo aqui, ó Eu aposto dois anos Se dera do gelo ali, sou Boa escolha E você? Eu aposto dez anos O cara já tá fazendo ali, sou Viaja em mim, não Quem viaja é avião, irmão Olha que duvete que eu te bato Eu tô ouvindo Meu paro do seu ouvido Meu paro do seu ouvido O meu paro do seu ouvido Ó, cê me empurrou, zé Não, foi o vento É agora que eu te quebro, zé Vem tomando Menino, cê quer comprar palha italiana Dois cinquenta Agora cê vai tomar, zé Ah, minha palha Ó, o diretor ali, zé Não lombrou Nossa senhora Lombrou, lombrou Menino, eu quero tudo de palha Boa tarde Rodenius É, uai É porque aqui na foto É um pouco diferente É E aí, tá tudo bem? Pra que cê quer saber se eu tô bem? Cê já quer saber na minha vida Se não sei, cê quer me roubar, né? Estou dando pra mim, cê sou Tô dando ré, minha filha Filha, o papai já tá aqui A caminho do batalhão Tô aqui com a doze A K-47 E minha espingarda Aí cê pode ficar tranquila aí, viu? Ô, será que tem como eu passar ali no posto Só pra dar uma abastecida no tanque? Pra que cê quer parar no posto de gasolina? Cê quer colocar gasolina Pra cê me levar pro beco e me sequestrar? Oi, irmãozinho Dá uma lavadinha aqui de cê Não, não, moço Não precisa, não Que não quer, irmão Por quê, ó Não, não, moço Não precisa morrer Calma aí, calma aí Pode aí, não Fica tranquila aí Calma aí, relaxa Relaxa Só doé o que eu quero aqui, sou Meu Deus, esses dois caras vão me sequestrar, meu Deus Ai, mais um dia de trabalho Vamos ver quem que entrou hoje na minha academia Porque eu já tô ficando bolado Porque aqui só tem frango Só tem frango aqui Não tem nenhum bodybuilder Não tem nenhum carapelado Oi, o que que é a academia? Puta merda O que que cê quer, mano? Bom, quero começar a malhar, né? Pra eu ganhar uns glúteos Uns músculos Sabe como é, né? Passa na academia que a gente consegue E aí, será que a gente pode começar? Sei lá, fazer uns exercícios? Oi, cê consegue, garoto Ah, eu sei que cê consegue, garoto Ah, cinco Ah, meu velho Vai, frango Vai, seu frango Vai, frango Uma Ah, eu não aguento mais Como é que é, hein, mano? 320 321 322 Tá certo, cadê o abdominal, hein, Fesso? Força Isso, força Tá gostando da minha evolução, Fesso? Você não vai fazer academia aqui, não, mano Ó, o que é isso? O que é isso? É meu ovo, mete o pé, seu frango Vai, eu vou ficar forte, vou voltar aí Betinho, eu tô grávida Que? Como assim? Como assim? O que, ó, Betinho? Grávida, barrigudo, esperando um boneco Não, não, faz isso pra mim, não O pacote de frota tá 30 conto O mucilão tá 10 real, não, pelo amor de Deus Quero saber, não, Betinho Agora você vai ter que assumir Foi bom na hora de fazer, não foi? Agora você assume Ô, Zé, preciso te contar uma parada que rolou aí Pegou, sou Eu vou ser pai, mano Que? Pai? Mas não conta pra ninguém, não Não, não, pode ficar tranquilo Que eu não vou contar pra ninguém, não Já é, mas Ser pai é brava Não, não, vai ficar no sigilo Só entre eu, menos, relaxa Demorou então Rapaz, mas será que vai vir menino ou menino? Eu preciso aprender a trocar a fralda Pois é, menina Você viu o corjearinho Vai ser pai? Vai cuidar na sua vida Tô falando da você não, menino Vai ser pai e tá nessa Ué, mas como é que ela sabe? E aí, paizão do ano? Fala Parabéns pela conquista Que venha com muita saúde, viu? Você vai ser pai, não Bom demais Bom demais Eu também já fui pai Você me arruma com uma olhinha lá Foi você que engravidou minha filha? Cê de nada não foi Calma, volta aqui, senhor Que eu dei minha irmã no MasterChef Ela vai apresentar esse pão de queijinho aqui Que ela fez, Zé Bem-vindos a mais um episódio de MasterChef Pode trazer o primeiro prato O que você preparou hoje aí pra gente? Bolinha de queijo parmegiana Cuja receita original é da Itália Vai, irmãzinha Textura tá boa Obrigado, obrigado Mate, bosta Não, peraí Eu não aguento entender isso, não Seu telespectador Você me desculpa, mas é porque É foda Que eu fico de 8 às 18 aqui Pra eu comer um pão de queijo Prio, duro Sem sal Sem gosto Olha o que são O fio caído Que sou O telespectador Não, não é verdade Você comeria uma tendência aqui Não, olha aqui Te falar do que Se você fosse fazer o filme O nome do filme seria Tá chorando bosta Engraçando Que sacanagem Isso aqui já pode ser servido No restaurante, sim No balde de lixo Olha o meu, olha o meu Ui, a conta deu meio salgadinha, hein Vamos fazer assim A gente meia e paga Que meia? O que sou? Pode deixar que eu pago Vai, passa aqui no débito Relaxa, navio Que eu te leirei pra sair Eu que vou pagar Cê é doido Cartão recusado Como é que é? É, é, é Festa aqui, rapidão Ô moço Você tem que ter do outro lado Talvez é o modelo A sua maquininha Senhor, esse cartão Tá sem saldo Então me dá aqui, sô Não tem problema não, meu Vou ter que pagar no dinheiro, viu Nossa, essas lojinhas É foda mesmo, sô Essas maquininhas velhas Aí, não sei Tem que pagar todo o dinheiro Aqui, ó Tem que contar E quanto que deu mesmo? Sem conto, pô Mas também cê comeu Com o urso Seis, zero, zero Ô seu suricato Ô Pauli Cê tá aí comendo, né? E aquele dinheiro Que cê tá me devendo, né? Ô, cê pode pagar essa aqui? Na próxima vez que a gente sai Eu juro que eu pago Oi, filho Chegou? Cheguei Ó, ó, ó Senta aqui Me conta como é que foi o rolê Foi, foi Foi bem legal Cê bebeu? Só um pouquinho, só Cê tá com a cara péssima É, eu tô cansado Eu tô cansado Ô, mãe Eu vou dormir amanhã Que a gente conversa direitinho Tá bom? Tá Bom dia, mamãe Bom dia Cê não lembra O que cê fez ontem, não? O quê? O estado que cê chegou aqui em casa Cê tava achando que cê tava bem? Como é que eu tava? Você pergunta se eu bebi O da galinha foi engraçado pelo menos Ele, ele, ele que brigou comigo Ele que brigou comigo Ele veio falar assim comigo Eu falei, quê? Eu dei um jam, assim, jam Ah, mãe, mas eu nem tava tão ruim assim, não Peraí, eu caguei no tapete Nuh, Zé Cê é doido Esse efeito que deixou o pai diferente, viu? É, mas se eu botasse isso aqui Cê tá editando foto aí, né, Zé? Tomemos, Zé E as fotos ficam melhor que as suas aí Ah, deixa eu ver então Não, mano Fica na sua Dá isso aqui, sou Pintel Prequel Pastel Como é que fala o nome disso? É Pricol Ah, pode crer Deixa eu ver como é que funciona É, até que fica legalzinha, mesmo E como é que cê fez esse estranho? Me dá aqui, mano Cê tem que deixar de ser bobo, Zé Ó, aqui cê vai passando os efeitos, tá ligado? Tipo esse aqui, ó O pai ficou gato nesse, viu? Ah, Zé, eu prefiro minhas fotos Que fica bem melhor Ah, cê quer zoar mesmo? Nessa foto aqui cê ficou igual um hamster, menino Com a iluminação toda horrível É Se você usasse Pricol Isso não ia acontecer Porque ele é o melhor app de edição E onde é que eu instalo ele? Vai tá na minha bio, aí, Zé? Já, é Pra editar esse vídeo Eu utilizei o aplicativo Pricol E além disso Ele tem o efeito Slow Boomerang Entre outros Opa Qual é? Boa tarde Ó o que díblio aí, ó Pode pedir aí, Zé Pode falar o seu primeiro Eu vou escolhendo aqui Aí cê já pede, Zé Acho que eu vou querer esse aqui, Zé Nó, não sei se eu vou ter dinheiro pra pagar, não, mano Qualquer coisa eu entero aqui de cê Nó, mas aí é China Escolhe logo, mano O moço aí tá esperando, hein? A cara dele de bolado Eu já falei que cê pode escolher primeiro Vou contar as moedinhas aqui Nó, mas eu não sei qual que eu quero Nó, nem eu, viu, Zé Eu acho que esse aqui é bom Ah, eu prefiro outro, Zé Vão, meus filhos É pra hoje que cês tem que pedir o bagulho, hein? Cês já tão atirando com a minha cara já, ó Até cês pedir a comida Os bagulho e tudo já esfriou Não é possível Não, papo é comendo Tem uma vez que eu cheguei na escola Os caras começam a me perguntar Cadê a lua? Porque eu pareço com o grudo Meu malvado favorito E no desenho lá E tenta roubar a lua Nossa, que bolada Meu nariz nem é tão grande assim Tive uma vez também Que eu tava no mar Aí a menina começou a ficar com falta de ar Do meu lado Eu fui ver o que que tava acontecendo Ela mandou afastar Que era eu que tava sugando o ar Tudo Nossa, que bolada Outra vez também Quando os caras começam a me chamar De filho do Luciano Ruc Nossa, que bolada Teve uma vez que eu fui comprar um copo Na mão do mano lá Ele queria fazer personalizado Eu falei Você até é tirano, meu filho Não vou comprar nada Na sua mão também não Fiquei bolada Copo personalizado Você até é tirano a mim Vambora, escola Ô mãe, não vou pra escola hoje não Que eu tô vomitando bastante Boa, boa Vambora Vambora Acorda, seu cabeça de pique Safado Vambora Ô mãe, hoje eu não vou pra escola não O que que acontece Que eu quebrei a perna Mas quem foi que disse aqui Que você vai escrever com a perna Mas minha perna tá Bora, eu te deixo lá Escola O que que esse menino tá arrumando, sou? Quer ver? Bora, moleque Bora O que você faria se tivesse um cara morando na sua casa? A escola acabou mais cedo hoje Só força Mãe, cheguei Uai, minha mãe não tá em casa, Zé? Quem que é você? Meu nome é Lagosta Prazer O que que você tá fazendo na minha casa, Zé? Ô mano, foi mal A porta tava aberta Chovendo bastante Entrei e tô aqui Mas hoje nem tá chovendo É, ui Tem quanto tempo que você tá aqui? Dois anos só Só? Você tá morando debaixo da minha cama, Zé? Sabia que eu trouxe minha namorada pra cá? Não, nunca vi, não É, eu não tenho namorada Fica pela ódio, aí, Zé Eu já conheço até o cachorrinho, ó Piu-piu Mostarda o nome dele, né? Mais uma coisa Que eu soltei um cagão no banheiro ali Entupiu o vaso Será que não tem um balde lá, não? Meu Deus, Marcelinho Ai, que susto O que que foi, menino? Olha aquilo ali Nós vamos ser roubados Eu não vou poder fazer nada pra impedir Meu celular, eu comprei Tem nem três dias Eu não quero, não Fica tranquilo, bafo de gorila Visão, Marcelinho O que que você manda? Oi, gente Esse aqui é o LK Opa, e aí, galera Bom demais? Ó, esse aqui é o Cleitinho Furacão Esse ali é o Fabricinho Já falei que meu nome é vulga FB E aquele ali é o Boné Por que Boné? Namoradinho novo Não, a gente não namora não Só coisa... Só coisa boba Ô, menino, ó Você fica esperto Se eu souber que você tá fazendo gracinha com ela O bagulho ia ficar doido, já é? Não, claro Isso mesmo, Zé Atividade aí, hein? Eu faço todas as atividades na escola Tchau, gente Tchau, pessoal Viu? Eu falei que não precisava ficar com medo Ó, que cheiro de merda Eu caguei, Marcelinha Puta que par... Colégio, eu queria um vídeo de espina Que nem esse aqui, ó De ficar rodando Se eu não tenho oito pra me prestar Não, eu quero um vídeo de espina Eu só preciso de filha de espina Vou desestressar Que eu tô muito estressado Despa-cito Quero respirar tu cuero despacito Deja que te diga... Que cheiro foi esse? Sério? Mas o que é que tem seu cuê? Noque brava? Cê é boa Ai, meu Deus do céu Pera aí, viu, amigão? Ô, mano Que que pega? Tá vindo uns três caras ali Eu tô com medo de cê roubar Tô com o meu celular novinho aqui Fica tranquilo, menor Que ninguém vai te assaltar, não? Ufa, ainda bem que os caras... E, meu, menor Passa estrelos logo, menor Anda, menor Anda, anda Passa logo, passa logo, sou Desgramado Nossa, que que é esse? Colégio, é Pela arte Uma palavra, uma música Com... Água 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 Ô, já tô entropado já Que eu tô gravando Descarga Ê, ê, ê Só trefe Só trefe Isso é De qualidade, galera Ô, vamos mandar uma Muita dica Ó, primeira palavra Amor Amor Vou ficar contigo Festa Muita dica Aaaaaaah Hoje é a festa Lá no meu apelê Pode aparecer Parou a luta Bebê Uma moça Ô, moça Deixa eu colocar bem devagarinho Caraca Eu vou passar em branco o meu vídeo Cidade Hã? Nessa dica Aaaaaaah Se ela brinca comigo Porque eu sou o seu exclama preferido Eu ia cantar ela E o tempo aqui é, ó E ela vai falar no do po... Mãe Agora, ó, pai Pode falar qualquer um isso Ô, que frio, não Que tal a gente parar de brincar por aqui Cereja Batom de cereja Joga ar, bebeu É, galera O vídeo foi esse Você não gostou desse coração, hein, mãe? O pai é por causa do tiktok mesmo Que eu acho que às vezes flopa os vídeos Você sai e fecha a porta já Tá bom, tá bom Na verdade, ele não vai fechar a porta Simplesmente pelo fato que ele gosta de irritar Vai lá, mano Você vai pedir a mãe, deixa, vai Provavelmente ele acabou de fazer merda E não quer pedir Porque ele sabe que a mãe não vai deixar Ele é um Zé Ruelo Ô, vou deixar o trem aqui Não come não, hein, Zé Pode deixar, não vou comer não Todo mundo sabe que ele vai comer assim Pra chegar em casa eu vou ficar puto Porque eu não vou achar meus dois ovos Tá zoando, vai, ô Não, para de zoeira, só Para de zoeira, Zé Ô, não, mano Para de zoeira, só zoando, né Você vai tomar Para de zoeira, Zé Para de zoeira, só Nunca, camarada E você esclamou, hein, Zé Mas Zé, você tá achando que você é o quê, irmão? Você que deu a primeira, só Você é tirano Ô, agora você regaçou, hein, Zé Inventa mais um, então Seu problema é achar que eu peido processo O problema é você achar que eu peido pra você Você quer vir na mão mesmo? Aproveitou o peidado Aproveitou, irmão Porque aqui eu passei três anos treinando com gufupim Que você é brasileiro sem me dizer que você é brasileiro Aqui em casa, Zé A gente tem mania de reaproveitar tudo Prega visão A água a gente guarda na garrafa de... Barará, né, Zé? Tem que hidratar, né, mano? E como aqui não tem piscina, Zé A gente costuma tomar banho de... Tá... Nossa, que ódio, mano É, né, Zé? Só fica jogando free fire aí, mano Mas deixa eu perguntar uma coisa Você sabe xingar alguém, Zé? Tem... Sabe mesmo? E se um cara... Você tá na rua Aí você tá com sua mulher E o cara vai lá E passa uma cantada na sua mulher Como é que você xinga ele? Vou ser um bobalhão, Zé É, Lévio, eu vou ter que te ensinar Então, Lévio, pega a visão, mano Quando um cara mexe com essa mulher, você tem que falar exatamente assim, Zé Essa até é tirar minha sua cabeça de pico Safado sem vergonha, cachorro me tirou os perigosos, pilantra Essa é safado sem vergonha, cachorro me tirou os perigosos, pilantra Safado sem vergonha, cachorro me tirou os perigosos, pilantra Safado sem vergonha, cachorro me tirou os perigosos, pilantra Mano, concentra Safado sem vergonha, cachorro me tirou os perigosos, pilantra Seu safado sem vergonha, cachorro me tirou os perigosos, pilantra Ah, Zé, na moral, eu tentei te ensinar na humildade aqui, mas você não tem jeitão, Zé Vou jogar uma partidinha de free-fi É, eu não soube esse capa, véi Ô, seu safado, esse vergonha, cachorro mentiroso, perigoso, pilota Ô, Zé, que casa cabulosa Eu já vou logo avisando que o maior quarto é meu e do seu pai Gente, olha minha nova casa em Cancún Esse daqui vai ser o meu quarto Esse aqui vai ser meu quarto Não faz eu estressar que você não sou cabeça de desodorante de rolões Quarto aqui é meu, cheguei primeiro Aí, então toma seu quarto aí, ó Mãe, você vai ver Não, mãe, o que que pega? Eu tinha falado que esse quarto quer Mãe, o balde não quer sair da minha cabeça Eu não quero saber, eu comprei essa casa grande aqui pra todo mundo ter espaço Ah, uma plantinha Ó, que plantinha mais bonitinha da mamãe Essa casa aqui dá até pra soldar um fute, tá aqui, né, então Ô, menino Mãe, essa casa aqui parece ser mal-assombrada Ô, seu cabeça é de piques, eu já falei pra você não jogar bola aqui Mas a casa é nova Ô, Benzaldo, faz alguma coisa Ah, vocês escutaram esse barulho? Vai fazer mal-assombrada Gente, é só a paçoca Paia? Que palha? Paia é demais Cadê a palha? Ó, foi o maior pai que aconteceu, né? Aonde tem palha? Aí depois disso eu vou te contar o que aconteceu Ah, faz ideia Faz ideia de quê? Não, eu faço ideia do que pegou Não, você não faz ideia, eu tô te contando agora Eu tô falando que eu faço ideia Você para com essa gíria aí quando eu entendo Senão o bagulho vai ficar doido pro seu lado, hein? Ah, ô Você é meia boca demais, mano Não, minha boca tá inteira Ah, meia boca Pô, minha boca tá suave aqui Você é um meia boca Fala que minha boca vai tá quebrada Só mais uma vez pra você ver se eu não quebro você Olha pra você ver que menina bonita Nuuuuu Não, nua ela não tá, não Ela tá de roupa aqui, ó Nu Nua? Nua? Deixa eu ver, ela nua Você tá me talaricando? Nuzer Sabe aqui, seu linguiça talarico Meia conta Não, não, pode deixar que eu pago Vou dar até uma bojetinha pro gás Ah, valeu, viu, amigo? Ai, amor, você é tão bondoso Você demorou, hein? É Eu tava rodando bolsinha, Carlos Cês vão querer comer o quê? Duas parmegianas Peraí, cê fala por mim Ou por acaso disse que que eu vou querer? Tá bom, o que que a senhora vai querer? Parmegiana Nossa, porra Nu, essa mulher tava morta de fome Que isso, não tem comida na casa dela, não? A conta deu 110 110? Nossa, que o meu ouro eu não tava sabendo Divide em dois, aí Ô, Carlos, cê tá loucão de loucura? Eu não tô a dinheiro, não Ah, mas aí é foda também, né, mano? Cês podem lavar a louça daqui Olha, Carlos, eu vou ser sincera Eu nunca mais saio com cê Antes de me conhecer Ela ficou desconfiada É por isso que eu amo o frio Eu fico bonito demais, é muito estiloso Pô, seu camundongo vestido Ai, meu Deus do céu Que frio da peste Nossa, eu vou parar de sair pra rolê, juro Que que cê tá olhando, hein, ô, seu frango? Ai, meu Deus do céu Qual é, rapaz? Suave? Ó, qual é? E aí, tranquila? Cê não tá tão frio, não? Ô, frio é de escola, lógico Irmão, cê é doido? Doido O nó tá tirando Tem que ir na escola agora Seis da manhã nesse frio Ó Que que foi, irmão? Irm, Deus, pai Oi, de casa Oi Ah, oi, menininho Cadê seu pai? Chama ele lá pra mim Fala que a entrega chegou Papai tá cagando Ah, então chama sua mãe Não Chama alguém Não Escuta aqui, ô, seu moleque Eu já tive um dia bastante estressante, tá legal? Eu tô andando naquela motoca fuleira Roubada ali Nesse tempo feio Então cê faz a gentileza De chamar o responsável Pra ele entregar isso aqui E meter o pé Ah, cê tá nem aí Legal, pela loja Tá nem aí Então sabe o que que eu faço Com esse brinquedo aqui? Sabe o que que eu faço Com esse brinquedo? Brinquedo Ah, ah, ah Brinquedo Ó, ah, ó Cadê? Cadê o brinquedo? Chora, chora Vai chorar Vai, chama seu pai Ela logo soou Me paciência, não Que que cê fez com o meu filho? Cê que é o pai dele? É, eu sou o pai dele Segura o meu No, zé No esconde-esconde Pouco, zé Olha aí, mano Dá um golinho de água aí Já é, já é Aí, zé Ó, força, zé Deus abençoe Nossa, zé Que que é isso? Aqui não é água, não Isso aqui é um mexidão Daqueles de escola Olha, tem gosto de tudo Que tem nessa geladeira Isso, cê até é tirano Tem uma azeitona Na parte superior esquerda Uma cebola cortada no meio Picles, zé Cê até é tirano Isso aqui não é água, não Isso aqui é a janta, meu filho Não Tão estranho aí, zé Tô picando É a mula, só Melhor que o almoço de ontem Morra, zé Sonhei com cobra, mano Morra O que que deve ser, zé Sonhar com cobra Significa que pode ter Falsidade ao seu redor Inclusive de pessoas Próximas a vocês Agora é, zé Pela horas É, né, zé Sai de perto de mim Só cê tá achando Que eu sou bobo, né, zé Seu mau elemento Seu perigoso Eu tô guardado, blindado Nada pega Cê já pode meter no pé Pode crer Que isso? Cala a boca Que isso é meu egg Cê não vem com falsidade Com o meu lado não Valeu, seu linguiça Cê parece um caranguês Não seria cascudo, zé Fica a mula daqui Antes que eu dou no seu supapo Ah Ah, bom mesmo Mal esse sinal E eu já tô atrasado Pro trabalho de novo Nó Tá falando comigo, zé Lógico Eu sei que com esse sonzão Passando a milhão Quase pegou no meu retrovisor Ah, desse carro, velho Seu, ele é nem retrovisor É espelhinho de maquiagem, sou Cê tá chamando meu carro de velho? Não, não tô chamando seu carro de velho, não Tô chamando você e seu carro de velho Ah, e seu carro é tão velho Que o farol dele é que nem a lanterna do meu bumba Ah, e seu carro é tão velho Que eu andando ganhei na corrida E o seu carro? Ah, meu filho Seu carro é tão velho Que se pá com a rainha Elizabeth Que te vendeu E era do pai dela Ela é tão velho Agora que eu te pego de bota, zé E lombrosa Então, sou Ô, zé, não gosto muito de brincar com esses trem Larga de ser peidado, mano Vai, cê vai rodar cinco vezes E vai procurar nós dois É, ui Já é, mas aqui, ó É sem fazer gracinha, hein Lógico que não, cê é doido Cadê vocês? Tô aqui Peguei Pegou foi o meu esquerdo, sou Aí cê escamou, zé Não, para Para de que, irmão? Pega a linguiça, sou Peguei Ô, zé, cês vamo ver Peguei, peguei, peguei agora Ô, zé, minha mãe Zé, vamo fazer um trote Vamo ligar pra duas pizzarias E deixar as duas ficar conversando Liguei Liguei também Pizzaria Calabresa Grande Pizzaria Grande Peperoni Boa noite Boa noite, o que cê vai querer? Eu que te pergunte Não, eu que te pergunte Cê que ligou? Eu que liguei, meu filho Viaja não sou Tô viajando, tô atendendo telefone Cê que me ligou aqui, ô lombriga Ah, já sei Cê tá passando trote pra mim Só porque minha pizzaria Vem de mais pizza que a sua Ah, essa pizza sua aí É toda dura Nem o rato aguenta comer esse trem Ah, zé Agora eu peguei a visão É alguém que tá passando trote pra nós dois Eu vou capotar você Desliga Só força Nossa, mano, quem será? Pera aí, deve ser minha mãe chegando Foi aqui que pediram a pizza? Aqui mesmo Filho, fica aí que o papai só vai ali comprar um trem Tudo bem, pipai No ar Agora que esse coroa, velho, saiu do carro É hora de lombrar E aí, gatinha Não, tô aqui no meu carro É que sabe como é que é, né Velho Velho é seu pai Desce vagabundo, desce Não senhor, só tava vendo um trem Silêncio, cê tem direito de permanecer em silêncio Esse carro é seu Não senhor Silêncio, cê tem idade pra dirigir Não senhor Silêncio Desce do carro, mãos pra cima Cê vai ser preso junto com o veículo Não senhor Silêncio, eu mandei cê falar Vem comigo, 06, aprende o veículo Ai, pronto Cadê meu carro? Mano, faz silêncio pra não acordar minha mãe Já é, só Não tô bêbado Não cê tá achando que eu tô bêbado Fala baixo Cê é doido Viaja não Fecha ele pra mim Que isso camarão, você tá ficando doido? Foi o vento, só Eu falei vento, não faz Ah o vento, o quê? Aí a porta Não, vento Ah o vento, o quê? Pau Aí deu esse barulho Mas foi o vento Cê não vai sair comigo mais não Vambora Eu vou dormir aqui mesmo, senhor Tá suave? Não, velho, vamos pro quarto Pelo amor de Deus Aqui tá bom, só os cobertores É que os cobertores Tá bom demais, hein? Olha até o travesseiro Dá pra dormir aqui Dá pra dormir aqui Suave, seu, suave Não preocupa Suave 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 Filho Senhora Capa, capa Hoje eu vou explicar Por que eu não fui pra Cancun Esse ano Não aguento mais Opa Você comprou uma televisão? Não Comprei uma moto Claro que é uma TV, né Pergunta Ó, que é isso aí, pipa Você comprou uma TV? Ai, agora eu vou poder ver Meu tutorial de maquiagem Que mané maquiagem Maquiagem, senhor Eu vou ver a Dragon Ball, senhor Calma, olha Pra todo mundo ver Você, sua irmã Todo mundo vai conseguir ver Todo mundo ver, meu Pau, pipa Eu já falei que eu vou ver primeiro Dragon Ball, senhor Eu vou assistir o que me der vontade E eu quero ver o programa da Eliana, tá? Já falei que é eu que vou assistir, senhor Não, não, não Mas pega a visão, pipa Isso aí eu falei que eu primeiro ia assistir o Bagulho Ah, tá, então fazendo de eu Que maquiagem, maquiagem é a bola Eu vou trabalhar igual uma escrava E eu quero um piado, rapaz Os moleques Quer saber de alguma coisa? Eu vou levar esse link Que é lá pro trabalho Vocês não vão ver nada, não De rocha mesmo Vocês não merecem, não, é, ó Eu quero mais É que todo mundo ver Que se explora, pô Acho que nem... Puts Bora pra escola Escola? Que escola, senhor? A gente vai matar a aula hoje Ah, não, Zé, sei, não Não sabe a minha bola, senhor Anda logo, deixa de ser peidado Já, é, então Vão logo, velho Olha o seu Antônio ali, Zé, neil não? É esse véi E aí, seu Antônio? Oba Ah, meu cofre Olha o esmagador de osso aí E aí, esmagador de osso Bom ou não? Isso aí é peidado, senhor Oi Visão, calabresa Sai andando, senhor Sai andando Sai andando, calabresa Eu tô aí, né? Quem que é esse véi, é isso? Bom Espera aí, filho Você não devia estar na escola? Ih, bom, Bru Ah, meu, vou contar E você não deveria estar no trabalho? Quem que é aquela mulher ali na esquina te esperando? É, eu vou contar tudo pra mamãe Tá legal, ó Ninguém viu nada, então Pode crer? Só já, então Nem te vi hoje, hein? Não, mas pera aí Aquela ali na minha mãe Pega pra mim o martelo que tá lá em cima Certeza que eu preciso de eu ir lá E eu consigo apertar isso aí com a mamãe Manda, porra Meu pai tá atirando Brincou comigo Ah, não, é só uma foto minha Nu, eu era feio, viu, zé? Agora até que eu dei uma melhorada Cadê o martelo? Pera aí, sou Cara, apressado, zé? Mão, onde é que eu vou achar um martelo no meio dessa bagunça toda? Esse lugar é meio aterrorizante, né, zé? Tá suave, sou Tem nada aqui não, meio de nada Não Não, 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 não Lombrou, zé? Esse é estranho que... Cadê a escada? Não, não, pai Você não tá entendendo não? Tem alguma coisa aqui dentro, aqui, ó Dá a escada aqui, por favor Anda, anda Anda, vai, anda Filho Ó, ó o martelo aqui, pô Não, esse menino serve pra nada Eu pedi só pra pegar o martelo, hein? Vou lá terminar minha construção Que esse menino Não vou ficar na churrasqueira hoje, não, hein? Subiu no muro, cago de bostas Trunco o seu bosta Menina, me ensina essa dancinha Não, é fácil, ó Loucura, o que ela fez comigo Mas é igual eu tava falando com vocês, só Esse governo atual, eu não sei se vai muito pra frente Não vai nem pichar o muro, que você já é preso Aí, ó, trouxe nuggets aí pro churrasco Nugget? Uai, falaram que tinha que trazer carne Nugget, cê é carne Eu bebo sim Tô vivendo Ô, menino, cê tá fingindo que cê tá bebendo Não, 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 eu bebo, não Deixa de ser feio, só E cê é refrigerante Não, mas cê também deixa eu nem ser feliz É quase creio Nugget não é carne, não, só Acho que é, camarada Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Eu não vou ficar olhando churrasqueira, não Ai, deixa eu fazer um bumerangue antes de comer Bumerangue é minha bengala Cê é bumerangue mesmo, vai voltar pro cê, ó Escuta aqui, ó, seu bola murcha Será que é a minha época não disso, não, hein? Carne queimou Acho que vai dar certo essa declaração de amor que eu vou fazer pra elas, hein? Ô, mano, cê gosta dessa mina desde o sexto ano Cê tem que tentar alguma coisa, eu confio Já é, zé, é isso Jogolade Robertinha, essa música é pra você Quem tá falando o nome da minha filha lá embaixo? E eu vou te esperar O que que é isso aí na porta da minha casa, hein? Ah, ô, ô, dona Cleide, sua filha tá em casa? Ela saiu com o namorado dela Não, não, a sua filha mais velha, a Robertinha Ela saiu com o namorado dela Mas já é, zé, eu tenho que ir ali que eu tenho um compromisso agora Boa sorte Tá lá, Lico Agora eu vou quebrar você Não, 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 calma, 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 calma Oi, amor Oi, vida Amor? Vida? É, eu sou o namorado dela Quê? 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 Não tem nada no Deus, que ele é o filho da dona Maria Não sei, viu, Creuza, mas esse menino tava meio estranho esses dias mesmo Gente, qual que é o babaco? Pera aí que eu vou pegar meu celular pra filmar Que filmar o quê, menino? Larga a mão de ser fofoqueira, sou Cês é tudo fofoqueira aí, ó Tem nada melhor pra fazer, não? Vou lá chamar a Cláudia pra ver isso que é agora Ô, Cláudia Que que é, Neide? Caceta, filha Menina, você não acredita Pegaram o Cleitinho lá na esquina Eu tô tão de polícia, troca de tio, tiroteio Mas chega aqui até passar mal Como é que é? Fofoqueira da sua mãe Fofoqueira da minha bola, sou Cês é tudo fofoqueira E você, Dilma? Tá varrendo a rua aqui só pra ficar bizoiando Que tem nada pra varrer aí Cê tá preso no nome da lei Só tem o direito de permanecer calado Neocletinho Nossa senhora, que situação Puta merda, rapaz Vai prender meme Um assalto ao banco Ao vivo, galera Veja só Olha Meu céu, tá bonito Não é, não tá? É só brusa que você gostou Comprei na Zara, minha Olha como é que o toalhete é lindo, gente Não pode deixar que cês pararem Que cê fofoqueira assim Ô, Zé Cê viu que tem uns polícia lá embaixo, né? Aô, ô de casa Quer ver que é cobrando o aluguel de novo? Uma hora dessa? Que que é, ô filhote de camundongo? Então eu vim cobrar da senhora o aluguel aqui, ó Ai, que aluguel, meu filho? Tá tudo em dia Paguei pra você mês passado Eu, hein? Cê me tá parecendo perseguição É o que que é? Eu tô escondendo o Bin Laden na minha casa? Não tá em dia não, minha senhora Tem seis meses que cê não paga Pera aí Tem seis meses que cê mora aqui? Uai, meu filho Te devo satisfação agora? É, cê paga minhas contas por acaso? Tem razão Nem você paga suas contas Pera aí Cê vem aqui na minha casa pra me desacatar? Não, eu vim pra cobrar o aluguel Por que que cê não cobra o aluguel da sua mãe? Aquela véia Como é que é? Esses caras fingem que não escutam Ai, me dá um ranço Tá surdo, meu filho Você tem que pagar o aluguel Senão cê vai ser despejada Mas eu não saio daqui por nada Ah, então eu vou ter que chamar a polícia aqui Cê vai ter que sair à força Pai, gente É crime Agora eu tô morando aqui Tem seis meses Cê nos dá um suporte pra gente O cano aqui tá todo estourado de manhã Chega a feder merda Mas a senhora Chama a polícia lá Que ela vai prender você De alugar uma casa dessa aqui Sai E não volta aqui mais não, hein, rato Camundongo Imundo Camundongo Imundo Camundongo Aqui é o cinema Eu sei, né, Zé? Você é tirã Nu Que tamanho de tela Quantas polegadas é essa aí? Trinta e duas? Essa aí ia dar boa Quem me dera deu uma dessa, viu? Sem brava Nu, mas tá altão aí, Zé? Tem que confundir pra baixar, não? Cadê o controle? O que que cê tá mandando eu calar a boca aí, ô arrombado? Cê quer sair na mão, é, Zé? Cê não conhece que é dois minutinhos apeidados Já calma, mano Não, o cara mandando eu calar a boca ali Já cê também não faz nada, hein? Eu filme, silêncio, silêncio Puta que pariu, cara Qual é, Zé? Se eu referi a calar a boca, mano, silêncio Não, silêncio é minha bola Nossa, eu estilmei nem é tudo isso, Zé? Onde é que eu tô aí? Nossa Mãe, mãe, me ligando aqui, Zé? Visão a minha coroa Nossa, eu não tirei o frango, mãe Espera aí, eu não tirei o frango, Zé? Já era, acabou Já era a minha vida, Zé? Desliga Não pode, não pode Ei, mãe, é porque eu consegui tirar o frango mesmo É porque, sei lá, eu esqueci Não sei do frango, mãe, não sei Namorado é mó otário Ele lava minhas calcinhas Ô mãe Pera aí que eu tava correndo Cê tá ligado a Fátima? Fátima, essa vizinha fofoqueira Inclusive eu tenho que ir lá cobrar ela, hein? Não, 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 não A Fátima Bernardes lá do programa Fátima Bernardes Eu apareci no programa O quê? Você apareceu no programa da Fátima Bernardes? Ó, vou te mostrar Vai, põe Uai, cadê? Tá ali, mamãe No cantinho ali, só cê vê, ué Ah, é, filho? Que legal Tô muito orgulhosa de você, viu? Mais um louco na família mesmo Nó, eu tô ferrada Nó, aquele cara ali, Zé Feio demais, mano A perninha dele, igual de Flamingo Qual é o perninho de canudinho? Como é que é, mano? Ha, ha, canudinho Ha, ha, ha Qual é, Zé? O que é que foi, mano? Acabei de zoar o cara ali, Zé Zoou de que, Zé? Falei que ele tem mó perninha de canudinho Zé, perninha fininha Ah, mas quem que foi o cara que cê zoou? Ah, Zé É um cara de touca, assim Magrão O cara tinha T-t-t-t-t-t-t-touca preta? É, uai É aquele ali, Zé? É, ele mesmo, Zé Se você passar aqui, eu vou zoar de novo, quer ver? Cê zoou o vulgo esmagador de ossos PJL Co-co-como é que é? As lendas é que ele matou dois caras só com um mindinho Não, mas será que ele vai Me bater Colé, meno Não, não, moço Não me prende não, por favor, moço Ó, sem botar na mão, pode crer Nossa, ela deu mole, Zé Quem deu mole foi você Não aguentou correr, oi Cê acha que é fácil, né, Zé? Você deixou os trens tudo comigo, sou Eu lembro até agora como é que foi Colega, você podia dar um moroco também, né? Corre, sou, corre Nossa, que lombriga Ah, então agora você vai jogar a culpa pra cima de mim Nossa, quando eu ligar pra minha mãe, vai me matar, Zé? Já vai morrer na prisão Me desculpa, Deus, por aquela vez que eu roubei aquela balinha no supermercado Ela tava moscando tanto Já fiz coisa pior, fica calmo Me desculpa, Deus, quando eu roubei a caneta do professor de artes Ele teve que desenhar com giz, ele é alérgico, ficou incômodo no hospital Não, essa aí é brava Me desculpa também por aquela vez que eu... Opa Mr. Pepino Eu mesmo Cê tá liberado Só agradece, morado Uai, como assim? Eu tenho meus contatos, né, Zé? Não, mas foi ele que planejou o assalto todo Sua mãe tá no telefone Alô Cadê minha caneta que caiu no chão agora? Tá rolando, tá rolando as canetas aí, rapaziada Chama no precinho, chama no precinho Tá rolando as canetas, borracha, tá rolando de tudo, fi Cês pegaram minha caneta? Que sua caneta, eu sou, não viaja nem não, menino Eu tenho um cara de ladrão Ela não me chamou de ladrão, Zé Não me chame o cara de ladrão, não Zé, todo mundo grito, todo mundo tá ali, prova Qual que é a direção que cê me dá com o seu ladrão? Calma, calma, só perguntei Vai querer comprar? Comprar, né, não tem outra? Só força aí, ó Peraí, essa aqui era a minha caneta É foda Abre pra nós, hein, seu Edmar Esse Greg Haffley é bom demais, velho Seu Edmar Da praia de boa, viagem Não ia ser Edmar, demora demais Puta merda, tá olhando pra mim Oi, Edmar Oi, Edmar Oi, Edmar Oi, Edmar, não, humildade, mano Oi, Edmar Nada pra fazer, viu? Mano, não, pelo amor de Deus, moço Só tem essa mochilinha que eu acabei de botar no trabalho Olha, tem só um ladinho de salsinho aqui, tá meio velho Se for pegar Entrega pra Edmar Oi, Edmar, chegou? Mais um diário de um banana Que dia é isso, viu? Tá dando aí Deu Homem, que demora esse trinho aqui Que tá chuvendo ainda Aonde? Aqui, aqui Assim Ah, assim, né? Aí, ó Deu certo Mas um dia de trabalho finalizado Você quer ser meu amiguinho? O que você é um amiguinho sou? Você fica no bar do seu Antônio o dia inteiro Ah, não deu certo Você quer ganhar cinco contas, né? Vai ali na padaria da dona Quitéria E compra o pãozinho pra mim Posso ficar com esses cinco? A dona Quitéria é minha mãe Você tá devendo mais 50 conto lá Devendo? Devendo quem, meu filho? Você é doido? Você tá devendo barro todo, viu? Inclusive, quem tinha que mandar a rola de cima? Ele tá te procurando, viu? Ah, então o policial tá morando no bueiro também, né? É, mora no bueiro Mora no bueiro por quê? Mora no bueiro, é? Ah, inclusive, você tá fedendo pra caramba Você quer ser o índice? Vai ser o índice do Paraguai Quer saber de uma coisa? O que você tá falando aí? Isso, outro dia eu fui comer o pão Na sua mãe Eu conto a ver com band-aid esse pão, velho Band-aid com pão, pão com band-aid Band-aid com pão, pão com band-aid Band-aid com pão Quer saber de uma coisa, menor? Agora você vai morar no bueiro junto comigo, senhor Olha, o time tá indo mal pra caramba Não sei mais o que eu faço com esses caras, velho Toca a bola, Joaquim É o que eu falo, velho Eu sabia que eu não devia colocar esse cara Ô, Douglas, você tá vendo que você tá impedido? Hã? Ô, mano, na hora que você vê que o cara tá chegando, você... Por cima, senhor Aí, não deixa, não Não deixa chegar, não Não deixa... Gol contra? Não adianta, não Não adianta, não adianta Não, vai, agora é gol Agora é gol Não 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 é coisa pra jogar, não Quem não aguenta jogar, senhor Vai lá agora, senhor Vai lá que você vai fazer Eu vou, vai, agora, senhor Oi, prazer Oi, prazer Ai Desculpa Ai, você gosta de Oda Gigante? A gente podia trantuir Oda Gigante? Não, eu gosto Lógico Você quer ir lá? Vai, vai É, então, é... Você gosta de comer um pão? Gosto, gosto Essa roda gira bastante, né? Gira, gira Ela gira bastante E hoje você já cagou? Aqui é meio alto, né? É, louco Calabresa, você tá bem? Você tá tremendo? E tremendo? Calabresa? Calabresa? Ô, gente, aqui, ó Deu ruim aqui, ó Meu Deus do céu, calabresa Nossa senhora Filhão, quanto que é 2x2? 2x2, eu... Quanto que é 2x2? Eu tenho que fazer a conta, né? Não é possível! 2x2, menino! 2x2 é 4, menino É isso que eu falo, velho O que você fica fazendo na escola? Isso aqui é matéria nova Matéria nova? Você já tá no sétimo ano, meu filho Que isso, Adalberto? Que isso? Eu vou te mostrar o que que é isso Esse menino aqui é um pesadelo Pra ensinar os três, ele Vai, 2x3 agora 2x3, menino Quanto que eu queria 2x3? Calma, Adalberto, calma É, calma, né? Então você vai ensinar os três, ele Que eu desisto disso aqui, ó Isso aí, sabe o que isso aqui vai ser? Isso aqui vai ser tiktok, pessoal Vocês segura esse pé, ó, aí Falar alguma coisa Eu vou estar errada? Mãe, eu posso ir ali na casa de Gabriela? Ô, menina, fazer o que na casa de Gabriela? Ah, vai ter um churrasquinho lá Vai ter coisa boba Diz que eles vão nos falar uma carninha lá Na casa de Gabriela Ah, na casa de Gabriela, ó Olha, menina, então você vai Mas 10 horas eu quero você em casa Porque nem lavar vasilha daqui, você lava Relaxa, mãe Casa de Gabriela aqui do lado, pertinho É, né? É, vai lá então Beijo Merda, acabou Nossa, novinha, ainda bem que você veio Eu pensei que você nem ia vir Olha, Jeremias, quase que eu não venho mesmo E você tem que me valorizar Minha mãe ficou me enchendo o saco Ok, é isso, novinha Relaxa só, agora você já tá comigo Dá um beijinho aqui, ó Ai que não, Jeremias Já falei que você na minha rua Cheia de vizinha fofoqueira Vamos sair daqui rápido Eu larguei tudo e decidi virar trapstar Primeiro passo Deixei o cabelo crescer É, eu fiquei parecendo uma velha Segundo passo Botei um óculos E coloquei algumas joias E lancei uma música Tô brincando, tô brincando Ó, acalmou Eu uso la coxa Ela vende decote Sexta-feira passada Brisou no malote Ela quer algo sério E eu só lamento Não é de hoje Porque eu não tenho sentimento Eu amo muito meus fãs Sabe, eles são bem carinhosos comigo Sai daí, meu filho A Globo tá querendo mostrar O cara que sofreu um acidente Eu sou demais, bro Eu tenho dinheiro Não muito Eu sou desse jeito mesmo, sabe Meio doidão Sai daí, meu filho Cala a boca Acorda Já sou o meio-dia Vai arrumar a casa Estaria um vídeo Vamos entrar Pera aí Que eu tenho que abrir a porta Se eu trouxe Minha ferramenta tudo aqui, ó Vai demorar um tiquinho Então você fica dando cobertura aí Pode crer? Nó, que é isso? Deixa eu fazer meu trabalho Você também é foda Então pra que que eu ouvi Então, bagulho? Bora, sou Pega a visão Nós só vai pegar tudo de valioso E meter o pé Sem ficar brincando Mauricinho? Colésia, o banheiro desse cara é doido demais Tem o hidromassagem lá, ui Ô Mauricinho, você só pode até me tirar Não, eu não venho aqui pra brincar, não Sonal, eu venho aqui por um motivo Tem alguém, trans? Esconde! Eu não quero ser preso Silêncio Eu não quero ser preso Silêncio, sonho Larari, larari, lararou No! Nossa, Mauricinho Você pendou Você até tirou Dá pra trabalhar Com serão de ro... Senhor tem um papel? Certeza que é aqui, Zé? Certeza O cara falou pra eu encontrar ele no beijinho Que ele vai me dar meu celular E se ele não der o celular? Ai, eu não dou o dinheiro, né, Ricardinho? Você tem que pensar com a cabeça, mano E se ele roubar o dinheiro? Fica suave, Ricardinho Você tá neurando meu ouvido Qual que é o nome do cara, pelo menos? No site falava anunciante desconhecido Ó o cara aí, ó Ó o celular aí, irmãozinho Que que é isso aí, sou? Comprei foi o iPhone 12 É que ele não praga, sou É que esse aqui não é o iPhone 12, não é o Sequel 15 O cara é generoso pra cara... Maldi, sou É que o dinheiro aqui, ó Ele vai querer o celular, sim, desculpa Não, não, Ricardinho, não é não, sou esse, ele é nem iPhone Vambora, vambora aí, já fez a compra, vale Obrigadão, você, gente, vou pra caralho Que brava, Ricardinho, não vou ficar com esse bumbum aqui, não Ah, gente, fina, é Capa Ah, bora, né Tá levando cueca, Robesvaldo? Tá levando cueca, Robesvaldo? Tá levando cueca, Robesvaldo? Olha lá, olha lá, não tá, é tudo eu que tenho que pensar É tudo eu que tenho que lembrar Eu vou voltando, ó Aí, ó, agora tem cueca que eu posso frear umas mil vezes Oi, gente, no vlog de hoje estamos indo pra Cancun Que Cancun quê, minha filha? Você tá indo pra Guarapari, sou aquele vergonha Na sua cara Pela boca, moleque, deixa eu fazer meu story aqui e soma Olha aqui, ó Ah, Cancun, Cancun, Cancun é minha bó, sou Prometido Quem sei, pipa, você tá postando corrida? Que que você tá indo tão rápido? Tô indo na velocidade normal, ui Escuta aqui, quem que você pensa que serve pra você falar comigo assim? Porra, mas eu não sei se você vai falar comigo a sua lombriga de chapéu Quer saber de alguma coisa? Eu nunca mais viajo que você, não Da próxima vez que eu pedir é o Batman pra dir... Ô, pessoal, cuidado! Tá todo mundo bem? Você bateu na minha moto ali, irmão? E agora, como é que nós vai resolver? Ainda bem que nós trouxemos muita cueca porque eu já morrei essa aqui Ô, Zé, eu não gosto muito de brincar com esses trenhos Larga de ser peidado, mano Vai, você vai rodar cinco vezes e vai procurar nós dois É, ui Já é, mas aqui, ó, é sem fazer gracinha, hein Lógico que não, cê é doido Cadê vocês? Tô aqui Peguei Pegou, foi meu esqueço Aí cê escamou, Zé, não, para Para de que, irmão? Pega a linguiça, Zé Peguei Ô, Zé, cês vão ver Peguei, peguei, peguei agora Ô, Zé, minha mãe Olá, eu é cabuloso mesmo, Zé O cara que tirou o tren daqueta Eu falei nu Eu vi aquele dia lá mesmo E eu nem mexo com ele, não, Zé Nó, que vontade que eu tô de mijar, Zé Acho que eu vou fazer aqui mesmo Não, não, mano, não faz aí, não Porque aí é a casa da Claudinha Leite do Miguel e PJL Ih, relaxa, sô Fica frio igual a geladeira Brastem O que essa mulher vai fazer? Ela nem deve estar em casa, sô Não, não É ela? Não, não, é só um doido O que é, sô? Para de passar a briga comigo, sô Para de passar a briga comigo, sô Para de passar a briga comigo, sô Lombroso, Zé Por quê? Porque cê tá mijando no meu portão, hein, xará Mija no portão, sou trechalá Seu safado de vergonha, cachorro me tirou de trigo, as pilandas Sada aqui, mijo, 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 xará Mãe, vai rolar um negocinho na escola hoje e eu fiquei encarregado de levar salgado Não, 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 ela vai me matar Falta 10 minutos pra aula, sô Mãe, vai rolar um trenzinho na escola hoje e eu fiquei encarregado de levar o salgado Pum, tô meu tio Você é uma anta Uma anta Cê fica encarregado de levar o salgado Vou lá falar com ela Eu tô na merda Como é, então? Eu não aguento mais limpar essa casa Faltando um pouco tempo de eu ir pra escola, né É, porque hoje vai ter um negocinho, né Mas tem tipo uma festinha de negócio lá E eu tenho que levar salgado Cê deve tá achando que eu tô cagando dinheiro, né Seu pedaço imenso, tolôsico de bosta Cê vem me falar agora, faltando 5 minutos pra aula Que cê tem que comprar salgado Agora cê vai na padaria e vai pegar o salgado ruim Porque os bons já vendeu tudo Cê vai pegar aquele salgado duro Todo mundo vai te zoar Falar, nossa, cê comprou esse que é aonde? Na mão do golpe baixo? Carro coroa Cara, então toma Que essa festa, sô? Tô vendo nada e o GPS tá falando que é aqui, ó Que é aqui? Nossa, eu tô perdendo a paciência com vocês É de rocha, onde que é, mano? Tô vendo nada Ai, meu Deus do céu Esses caras vão me assaltar Olha o lugar que esse GPS me mandou Puta, que peril Eu tenho certeza que eu já vi a cara Daquele doidão ali no jornal Ai, meu Deus Eu tô cagando 3kg de bosta Nossa, é assaltado com a calça cagada Não deve ser bom, não O que que pega, meno? Eu confundi o local aqui Ô, que cheiro é isso? Colé, Edivan? O cara já tá zanando A festa é aqui, meu filho Esses aí é os maninhos que tá na festa também Colé? Colé? Colé, meno, ó Pode entrar aí, fica à vontade, valeu Colé, galé Bora, sô? Lua, cada um que cê me arruma, viu? Tem um banheirinho lá Tá umas músicas da hora aqui Pra eu dormir, só E aí, que é isso, é isso? Ô, meno, eu vou ter que te mostrar Que que é uma música de verdade Marca aí Olha, minhas costas Então vai, você vai colocar as músicas da sua época? Pega uma visão nessa daqui primeiro, hein? Cadê a música? Esse é a trompa Esse é a trompa Esse é a trompa Puxa a outra Esse é a trompa Esse é a trompa Pera aí, pera aí, pera aí, então Calma, boa hora Se você pra fazer o pedido Eu vou te ver de me morar Tá dando roupa Eu me trocava Tá vendo, meno? Isso aqui que é a música boa Isso aqui é a música da minha época Vô? Tá ligado? Ô, tá tudo bem, vô? É a música da minha época Baca novinha ali agora, pá Nobre, ó Que eu precisava ver se eu tô pela ódio Se eu tiver aparecendo um mosquito E a que caranga ali, senhor? Não, esse hambúrguer tá demorando Até dormiu, né, Geraldinho? E aí, gatinha? Prazer Gostou? Comprei ontem, já era uma feirinha O que que esse menor tá arrumando, senhor? Eu aposto que esse menor nem tá me vendo aqui Vou dar uma pavora nele Perdeu alguma coisa, paizão? Você tá atirando, fazendo o carro dos outros de espelho? Foi mal, achei que não te liguei É feio demais Parece uma briga com cólica Você quase trincou o vidro do meu carro aqui com essa peiure Eu tenho a dó da menina que vai sair com o cesso Eu nunca que na vida deixaria minha filha sair com linguiçóide igual você Peraí, quem que é essa menina dormindo aí atrás? É minha filha, por quê? Uai, era com ela que eu ia encontrar Cê é doido, meu irmão? Tchau, tchau Essa aí gostou da foto, hein? Só sabe chorar também essas crianças Meu Deus, pareceu um chueque também Opa, vem cá Senta aqui no colinho do Noel, velho Garotinho lindo esse aí Quem é lindo é o Madibu, Noel Vou trocar um papo que você ia pra você ficar caladinho Pode crer? Que isso? Que isso é minha bola, senhor Se dia 25 você pegar lá na minha casa E não deixar um PS5 debaixo da minha árvore de Natal O bagulho vai ficar doido pro seu lado, cê tá entendendo? Tô cansado já de todo Natal Se você deixar a meia pra mim ainda por cima comer todos os meus biscoitos Estamos conversados, né? Eu sou a linguiça natalina Cê vai ver que eu vou arrumar com vocês Se você não deixar um PS5 lá, hein? Nossa, tá combinado Entendi A foto lá, ó Tem essa de chaminé não, mas tá aí no Brasil, senhor Ah, isso aqui nem parece comigo, senhor Sai fora Esse ano tá fraco nos biscoitos, hein? Deixa o PS5 pra mim lá Para de comer meus biscoitos Cê só sabe comer meus biscoitos E vai tomar pra dentro Cê não muda nunca, né, Noel? Cê não muda nunca, né, Noel? Cê não muda nunca, né, Noel? Obrigado.